Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à reunião geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Informamos que, ao final da reunião, abriremos espaço para a fala dos representantes das instituições que compõem o Fórum, e os interessados deverão se inscrever um representante por instituição com a equipe do Fórum de Desenvolvimento. Já as pessoas que estão online podem se inscrever pelo chat. Para compor a mesa, convido a deputada estadual e segunda vice-presidente da mesa diretora da LERJ, deputada Tia Ju. Convido o subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, senhor Frederico Lima. Convido a coordenadora de informação da Casa Fluminense, senhora Luíse Sampaio. Convido a analista de políticas públicas do SEBRAE RJ, senhora Juliana Lohmann. Para compor a mesa, o presidente da Aves Rio, senhor Renato Lima, do Espírito Santo. Convido o assessor da presidência da FETranscarga, senhor Sérgio Viana, para compor a mesa. Passo a palavra à segunda vice-presidente da mesa diretora da LERJ e responsável pela condução do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro, deputada estadual Tia Ju. Bom dia a todos e todas. Até pediria aqui, quebrando um pouco o protocolo cerimonial, que as pessoas que estivessem mais lá atrás, quisessem ocupar as cadeiras aqui que estavam reservadas, fiquem à vontade. Pode passar para frente, vocês podem sentar à vontade aí, tá bom? Peço desculpa no meu pequeno atraso. Já estava na casa, mas a gente se desdobra em diversas agendas. E hoje a gente tinha reunião de comissão da mulher com votação. Então, eu tive que fazer a escolha lá dos nomes, a votação, para poder estar aqui com vocês. Então, eu quero começar a minha fala pedindo desculpas aí por esse pequeno atraso, mas foi em questão do próprio trabalho da dinâmica da casa, tá? Então, peço desculpa aí a todos que tiveram que aguardar. Bom dia mais uma vez a todos e todas presentes. Eu quero saudar a todos aqui, hoje, nessa nossa reunião geral do fórum, essa reunião em 2024, também informar que eu não estou de Covid nem H1N1, é RENIT. Porque hoje em dia é muita preocupação quando você vê alguém com o nariz coçando muito, fiz teste de todas as viroses possíveis e cabíveis e, graças a Deus, não é só a RENIT me atacando, como todo ano faz no verão. Em 2023, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da LERJ, desempenhou um papel fundamental na promoção do progresso e na busca por soluções para os desafios enfrentados pela região. Através de uma série de reuniões, debates e colaborações entre representantes do governo, setor privado, academia e sociedade civil, o fórum destacou-se como um espaço de diálogo construtivo e formulação de políticas. Durante o ano que passou, o fórum concentrou-se em questões cruciais para o desenvolvimento sustentável do Estado, abordando temas como infraestrutura, economia, educação, saúde e meio ambiente. Por meio de análises aprofundadas e trocas de experiências, foram identificadas oportunidades de crescimento, bem como obstáculos a serem superados. Além disso, o fórum dedicou esforços significativos à promoção da transparência e participação, garantindo que as decisões tomadas refletissem os interesses e necessidades da população do Rio de Janeiro. Isso incluiu sugestão para a realização de audiências públicas, consultas públicas e a divulgação regular de informações sobre suas atividades e deliberações. No decorrer deste ano, de 2024, continuaremos demonstrando nosso compromisso em contribuir para a construção de um futuro mais próspero e justo para o Estado do Rio de Janeiro, incentivando a colaboração entre os diversos atores e promovendo iniciativas que visam o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. Obrigada a todos. Gostaríamos de saudar, neste momento, as presenças do Sr. Reitor Rafael Almada, da IFRJ, do presidente da ICT Sustentável Global, Sr. Presidente Marcelo Pereira Marujo, ao presidente da Condetur da Costa do Sol, Sr. Marcos Antônio Navega, ao presidente da ABEAMA, Ruberval Baldini, não começou, não, não. ao presidente Robert Jansen, presidente da SESPRO, ao presidente da CEAERJ, a presidente da CEAERJ, Sra. Maria Isabel Tostes, ao presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética, Sr. Gabriel Koprich, ao presidente da Geste Rio, Sr. Leandro Damasceno, e ao presidente do Conselho Empresarial de Gestão RH e Desenvolvimento Organizacional da ACRJ, o Sr. Roberto Godinho Lopes. Convido para fazer uso da palavra o subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Frederico Lima. Mais uma vez, eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu sou a rainha do quebra da quebra de protocolo nessa casa. Mas nós estamos aqui com a participação também, a presença do nosso diretor-geral, que acabou de chegar. Por gentileza, senta aqui à frente. Sei que o senhor daqui a pouco vai ter que se ausentar por conta das agendas, mas é importante o nosso querido diretor-geral Marcos, conhecido como Marquinhos, estar aqui com a gente. A salva de palmas. Obrigada por separar aí o seu tempo, diretor, de estar aqui prestigiando a nossa reunião do Fórum. Muito obrigada. Desculpa, Fred, mas eu tinha que registrar. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez estar nessa mesa, ao lado de Tia Ju, que, na minha opinião, além de deputada, é uma pessoa formidável, mesmo quebrando o protocolo, é o que já faz parte. E cabe a mim, nessa fala, lembrar como foi o nosso Fórum em 2023. E, antes de lembrar também, acabei esquecendo, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive as pessoas que são novas, e essa apresentação também vai ser interessante para que saiba como é que o Fórum funciona, como é que ele age. Então, vamos à apresentação? O Fórum foi criado em 2003, criado em 2003 pela Alerje, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, tem como foco promover inovações e ampliar a participação dos cidadãos no aperfeiçoamento das políticas públicas, a partir da interação entre academia, setor produtivo e poder legislativo. É durante as discussões nas câmaras setoriais e grupos de trabalho que são apresentados os estudos mais recentes realizados pelas instituições que compõem o Fórum e pelo governo estadual. E surgem modelos de boas práticas, propostas de desburocratização e de alteração da legislação estadual, além de atos em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos, atualmente, 67 instituições e 406 membros titulares e suplentes. E como é que o Fórum funciona? O Fórum funciona da seguinte maneira. O Fórum está alérgico com a móveis e encontros por meio das suas câmaras setoriais e grupos de trabalho, reunindo instituições de ensino, sociedade civil organizada e deputados para debater temas importantes para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. A partir desses encontros, surgem ideias que se transformam em projetos de lei. Também são apresentadas propostas de aperfeiçoamento de leis e projetos que tramitam pela Casa, apresentados pelos deputados. O projeto de lei é colocado em pauta pela votação do plenário. O projeto passa por diversas modificações e tramitações até chegar ao texto final, até a lei ser finalmente aprovada e enviada para a sanção do governo do Estado. E qual seria a nossa estrutura do Fórum? O Fórum é composto, primeiramente, pelo deputado Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Casa, logo depois, pela segunda vice-presidente da mesa diretora, deputada de Iaju. Logo após Iaju, eu fico à frente como subdiretor-geral, e as câmaras setoriais, as câmaras setoriais e o grupo de trabalho. É interessante a gente frisar que os trabalhos sempre são feitos com uma objetividade, para que a gente possa ter efetividade. E eu vou até fazer um pedido para que nós sejamos cada vez mais objetivos, para que nós possamos nos tornar bem efetivos, bem pontuais e ter sucesso nas nossas missões. Porque a cada reunião, a cada reflexão de temas, são verdadeiras missões que a gente segura, que a gente abraça, e a gente precisa, ao final do ano, de sucesso nessas missões. A gente precisa entregar, fazer uma entrega, colaborar com os deputados, colaborar com a Tia Ju, em tudo que é necessário para o nosso Estado. Então, desde já, eu vou pedir a todos que compõem essas câmaras setoriais que sejamos objetivos o máximo possível, para que a gente não perca essa coisa maravilhosa que nós já temos, que é a efetividade. Em 2023, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado completou 20 anos. Ao longo do ano, foram realizadas 62 reuniões, por meio das oito câmaras setoriais e do grupo de trabalho, selo arte, além de três eventos presenciais, reunindo mais de 1.200 participantes. O programa Rio em Foco foi reformulado. No ar, há 15 anos, o programa Rio em Foco continuou abordando o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, mas agora, no formato de documentário, em 2023 foram produzidos três edições. O Rio em Foco vai ao ar, às segundas-feiras, às 22 horas, na TV Alerje, canal 12, NET e canal 10.2, TV Aperta Digital. E também está disponível no canal do Fórum da Alerje, do YouTube. Nossos resultados das redes, eles são bem impressionantes. Nós tivemos um total, um público total nas redes sociais, de 31.851 participações. Um número bem expressivo para o ano de 2023. Bom, como ideias para 2023, nós seguimos acompanhando três grandes ideias. a gente fazer o Fórum ESG, o Fórum da Economia do Mar e o Fórum das Comunidades, que, na minha opinião, seria uma coisa... A gente até tentou, esse ano, até tentei, junto com o Roberto, a gente fazer o Fórum das Comunidades, mas, infelizmente, não teve tempo hábil para isso. Mas espero que, em 2024, nós consigamos fazer isso. E o calendário para... 2024 das nossas reuniões... Não está sendo apresentado... Está ali do lado, não é? As nossas reuniões, nós colocamos sempre terças e quintas. Uma às 10 horas da manhã e a outra às 14 horas. Então, eu não vou ficar lendo cada uma das reuniões, vocês vão receber isso, então não vale a pena eu ficar lendo. Se alguma Câmara Setorial tiver, lógico, na maioria, alguma proposta diferente, a gente pode acatar. Essas reuniões, também, eu gostaria de deixar claro que não são... Como é que eu posso dizer? Elas são obrigatórias, obviamente, são obrigatórias, mas vai caber ao Fórum também a necessidade que elas aconteçam ou não. se a gente tiver uma demanda muito significativa, que vai exigir muito tempo para que a gente possa dar continuidade à demanda, às vezes não carece ter uma reunião com um mês de diferença. Às vezes é puro despertício de tempo. Então, quando for esse caso, por julgamento do próprio Fórum, a gente vai avisar com antecedência que esse mês talvez a gente não tenha reunião, se for de acordo com todo mundo. Bom, peço a todos para que se mantenha, mantenha seu cadastro realizado através do Care Coach e quem quiser acessar esse balanço, o Balanço de 2023, com detalhes, também está ali o endereço e o Care Coach para que possa fazer isso. Ok? O resto, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e é excelente vê-los aqui cumprimentar mais uma vez. Muito obrigado. Continuando e agradecendo as presenças do senhor presidente Miguel Alvarenga Fernandes, presidente da CR e ARJ, o presidente da assessoria fiscal da LERJ, o presidente Mauro, senhor presidente Mauro Osório, agradecer a presença do diretor da CRJ, senhor Luiz Guilherme Dias Atienza, Agradecer a presença do diretor financeiro da Fundação Rio Congressos e Eventos, senhor Marcelo Abelha, agradecer a presença da diretora Aline Costa, diretora da Sescom RJ, a presença do diretor-geral da Cefet RJ, o senhor Maurício Saldanha Mota, agradecer a presença da diretora de Assuntos Parlamentares da ABAVE, senhora Tereza Cristina, agradecendo também a presença do chefe de Departamento de Turismo da UERJ, o senhor Tiago Pereira, a presença da diretora da CEPERJ, senhora Natália de Andrade, a presença do diretor da Associação Brasileira de Educação, professor Sorracu Bastos, a presença da conselheira C.R.A.R.J., a senhora Fernanda Chaviu. Passo a palavra, neste momento, ao diretor-geral da ALERJ, o senhor Marcos Brito, que será saudado com as nossas palmas. Aplausos Bom dia a todos. Peço, venha, para saudar a mesa, na pessoa da minha amiga, da minha querida vice-presidente, deputado Tia Ju. Sinto-se todos abraçados, cordialmente abraçados por nós. Quando eu falo por nós, quero falar em nome de todos os servidores da ALERJ. quero dar um bom dia especial e boas-vindas mais especiais ainda a todos vocês. Muito contente de ver esse auditório cheio, numa reunião do Fórum Permanente. Acho que é a retomada dos trabalhos desse ano. Ano passado, tive a oportunidade de participar do aniversário do Fórum, 20 anos do Fórum. Muito legal. Foi uma experiência bacana de conhecimento dos trabalhos que as câmaras técnicas desenvolvem e dos resultados que o Fórum estabelece. Eu vim reafirmar também o compromisso da Casa, do ponto de vista administrativo e financeiro, de apoiar, fomentar e promover os projetos do Fórum, aquilo que for necessário. Tenho conversado com o Tia Ju, a gente tem uma proposta lá de um centro de documentação. Ficam outras propostas também. A gente vê quantas entidades a gente tem participantes do Fórum, muitas entidades de ensino superior. Às vezes, falta financiamento para pesquisa, para desenvolvimento de algum tipo de conhecimento. A LES está aberta. A LES está aberta. A gente entende... Obviamente, nós temos o plenário como nosso órgão maior, maior órgão democrático da LERJ ao exercício máximo do Estado também, do Estado, com o exercício máximo da democracia. Mas eu gosto de falar que tem dois órgãos aqui dentro que repetem isso. A primeira é a LERJ, que é a escola do legislativo, em que a gente tem democraticamente a divisão, o compartilhamento do conhecimento. E, segundo, é o Fórum Permanente, em que a gente traz o conhecimento específico, o debate desse conhecimento específico. a gente precisa fortalecer essas ideias, fortalecer essa produção de conhecimento e levar isso mais ao conhecimento do público externo e também do público interno. A gente, às vezes, tem alguns deputados que seriam surpreendidos no trabalho das suas comissões com aquilo que já está produzido ou que está em discussão no Fórum Permanente. Então, nessa minha fala rápida aqui, é para agradecer a presença de vocês, reafirmar que a Diretoria-Geral da Leste está 100% comprometida em apoiar a atividade do Fórum, todas as atividades, as reuniões, a produção de conhecimento, a necessidade de financiamento para atividades externas. Naquilo que a gente puder contribuir, eu tenho certeza que a gente vai encaminhar bem ao nosso presidente e à mesa diretora. E, no mais, parabéns a todos vocês pelo trabalho, pelo comprometimento, que tem uma grande reunião hoje. Muito obrigado. Obrigada, diretor. Para dar início aos painéis de apresentação, passo mais uma vez a palavra ao subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, senhor Frederico Lima. Obrigado, Marcos, pelas suas palavras. Foi muito bom. Foi muito bom lembrar que o Fórum é... Existe um conceito que pode qualificar ou que pode mostrar o que o Fórum é. Esse conceito é a democracia. Exatamente por isso. Aqui nós temos voz não só ao Parlamento, não só aos deputados, como todos, da sociedade civil, das instituições que o compõem. Então, realmente, democracia seria um conceito que nos baliza. Bom, senhoras e senhores, este ano nós optamos por trazer para a reunião geral um tema de debate que fosse transversal a todas as câmaras setoriais do Fórum, que impacta os setores aqui representados de forma recorrente. Todos os anos vemos o enorme prejuízo que as chuvas de verão trazem para o Estado do Rio de Janeiro. Só no primeiro mês desse ano foram mais de 100 mil pessoas afetadas, fora as vidas perdidas. Infelizmente. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o prejuízo chega a 2 bilhões e 900 em cinco anos. Por isso, convidamos representantes das instituições que integram o Fórum para falar mais um pouco sobre os impactos da chuva no desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, que pudesse abordar o tema sobre as perspectivas de seus setores. A ideia é que, juntos, possamos trazer propostas de ações que efetivamente contribuam para solucionar ou, ao menos, de minimizar os efeitos desses transtornos que, lamentavelmente, estão virando uma rotina para o Estado. Ouviremos hoje representantes da Casa Fluminense, da SEBRAE, da ABS Rio e da Fiat Transcarga. Eu gostaria já de convidar a coordenadora de informação da Casa Fluminense e também, muito interessante isso, ex-estagiária do Fórum, a senhora Luísa Luísa Sampaio, que irá apresentar como eles mesmos chamam a Plataforma de Monitoramento das Injustiças Climáticas da Metrópole Rio, o painel climático. Luísa. Oi, gente. Bom dia. Eu ia abrir falando sobre isso, não é, Frederico? Eu estou me sentindo muito em casa. Fui estagiária da Alerj aqui do Fórum durante dois anos. Acho que foi a última do Palácio, ainda não conhecia aqui o Alerjão, mas muito feliz de voltar aqui e poder apresentar essa pesquisa da Casa que a gente fez ano passado e, enfim, o janeiro comprovou novamente a importância dela também. Vamos lá. É para quem ainda não conhece a Casa, a Casa é uma organização da sociedade civil que atua há dez anos no monitoramento de políticas públicas aqui da região metropolitana. Pode passar, Pri. Acho que está esticada a apresentação. Ah, está. Beleza. Mas é isso. A gente trabalha com três frentes de trabalho, mobilização, informação... Você quer ficar de pé? Pode ser. Está ligado. A gente trabalha com três frentes de trabalho, mobilização, informação e incidência. Na mobilização, a gente tem o fundo Casa Fluminense. Nesse fundo, a gente apoia organizações da Baixada, do Leste, da região metropolitana inteira, com 10 mil reais. A gente tem um aporte de 300 mil reais e a gente apoia dez organizações. E, durante essas visitas, a gente foi percebendo como, apesar do nosso suporte, apesar do trabalho que a gente fazia dentro dos seus territórios, como o racismo ambiental impactava muito no desenvolvimento desse trabalho. A gente percorreu mais de 400 quilômetros olhando para a região metropolitana, entrevistando essas pessoas. E, a partir disso, a gente decidiu direcionar mais as nossas pesquisas para estudar um pouco sobre justiça climática e racismo ambiental. Então, ano passado, a gente lançou o Painel Climático. O Painel Climático é uma plataforma que monitora os 22 municípios da região metropolitana. A gente faz isso como? A gente escolheu sete planos municipais que a gente entende que são cruciais para o desenvolvimento sustentável das cidades, e começou a pesquisar quais municípios tinham esses planos atualizados, quais municípios veiculavam esses planos, esses planos estavam públicos, e quais tinham mais atrasos, o que estava ocasionando esses atrasos. Pode passar, Tri. Esses são os sete planos que a gente monitorou. O plano diretor, plano de saneamento, plano de gestão de resíduos sólidos, plano de mobilidade, plano de habitação de interesse social, plano de contingência para proteção e defesa civil, plano de mitigação e adaptação de mudanças climáticas. Pode passar, Tri. Eu acho que quem acompanhou as chuvas agora que a gente teve em janeiro pode imaginar qual foi o resultado desse monitoramento. A gente tem uma defasagem muito grande da elaboração desses planos, principalmente na Baixada Fluminense. eu vou trazer agora dados do mapa da desigualdade, que é uma das nossas pesquisas que a gente usa também os dados do Censo, mas também em defesa civil, geração cidadã de dados, dados que os próprios territórios elaboram. Qual o contexto que a gente tem da região metropolitana? Olhando para 2021 e 2022, e a gente está agora em análise de 2023 e já observando também em janeiro de 2024. Mais de... É isso, quase 2 milhões de registros de pessoas afetadas por eventos relacionados a fortes chuvas. Aqui vai desde pessoas que foram vítimas, vítimas fatais, até pessoas que precisaram sair de casa, foram realocadas. Mais de... Quase, né? Mais de 16 mil casas foram danificadas ou destruídas em toda a região metropolitana e cerca de 100 milhões de reais foram perdidos em danos e destruições de infraestrutura pública. A gente acompanhou, no passado, a discussão na COP sobre perdas e danos. Está sendo criado um fundo internacional que vem muito a ver com isso. a gente tem perdas de pessoas, a gente tem perdas pessoais e a gente tem perdas públicas também. E um dado interessante é que se a gente está monitorando esse cenário de racismo ambiental e justiça climática, as mudanças climáticas não são um tema que começou a ser debatido agora. Talvez agora a gente esteja em um alerta geral de mais instituições, mais pesquisadores. Mas a gente tem 22 municípios na região metropolitana do Rio e só a capital tem um plano de adaptação às mudanças climáticas no momento. Olhando para a plataforma, vocês conseguem identificar por município quais municípios não têm algum dos sete planos. A gente coloca entre verde, se tem um plano, amarelo, se ele tem o plano, mas não divulgou, e vermelho, se ele não possui esse plano. Olhando para o plano de contingência de proteção e defesa civil, 11 municípios dos 22 não possuem esse plano. E os que possuem, a gente também passou por esse processo, não tem veiculado nem na prefeitura, no diário oficial, enfim, não está publicado. Aí a gente fez um processo de lei de acesso à informação, pedimos a LAI, mas eu não considero que esses planos podem ser colocados como verde, porque eu tive acesso, mas a sociedade não tem acesso e eles são obrigatórios de estarem no site. O plano diretor, eu acho que é o caso mais emblemático, 10 municípios da região metropolitana estão com os planos desatualizados, a gente tem municípios que não fazem planos há mais de 20 anos, então a gente está olhando ali para a Baixada, Caxias, Belforros, municípios que foram muito atingidos agora com as chuvas e não fizeram a elaboração dos planos diretores há mais de 20 anos. Olhando agora para o plano de saneamento, dos 22, quatro não possuem plano de saneamento, Japeri, Queimados e Seropédica. São todos da Baixada, e todos majoritariamente com habitantes negros. Isso é importante porque eu vou trazer depois dados sobre pessoas negras internadas por doenças de veiculação hídrica. Na região metropolitana do Rio, mais de 80% de todas as pessoas internadas por doenças de veiculação hídrica são negras. Então, a gente está olhando para municípios que têm a maior parte da sua população dentro desse perfil e não têm plano de saneamento elaborado. E é isso, a gente tem 22 municípios, quatro não possuem, e dos 18 que possuem o plano, 10 deles têm o percentual de coleta e tratamento inferior a 10%. Se a gente olha para a região metropolitana inteira, a gente tem um cálculo de 26% só de coleta e tratamento. E é importante isso, coleta e tratamento. tem municípios que têm a coleta mas não fazem tratamento. Então, no final, a gente tem menos de 30% de coleta e tratamento na região metropolitana inteira. É isso, aí eu coloquei aqui os sete municípios que têm 0% de coleta e tratamento. Então, tem Belforros, Iguapimirim, Itaboraí, acho que é Mesquita, Rio Bonito e Tanguá. Todos esses dados são do mapa da desigualdade, nossa pesquisa que a gente faz a cada dois anos, tanto com os dados do censo, mas também dados de institutos aqui do Estado e da região metropolitana. Pode passar. Um outro dado que a gente trouxe é sobre a falta de planos de gestão de resíduos sólidos. A gente tem 14 municípios que não possuem. Nelope se destaca por ter apenas 4% da sua população atendida com serviços de coleta porta a porta. Eu acho que esse plano é ainda mais emblemático porque é isso, a gente tem um problema muito grande na Baixada Fluminense de lixões ilegais. Existem denúncias que já estão rolando, lixões dentro de quilombos, isso tem acontecido muito, e lixões com o aval da prefeitura, como isso tem sido feito em Magel. E os lixões foram proibidos em 2010, então a gente está aqui em 2023 discutindo a falta de planos, a ilegalidade de lixões e a prefeitura dando aval para esse tipo de coisa. O outro plano é o plano de mobilidade. 18 municípios não possuem plano de mobilidade, enquanto isso a gente tem visto aumento, tanto em ônibus intermunicipais quanto os ônibus municipais. O maior aumento foi em Guapimirim com um aumento de R$ 1,20 nas passagens municipais. Um outro dado que a gente traz no mapa, que eu acho que ajuda a contextualizar um pouco do que a gente está vendo agora com essas chuvas, é o dado de moradias precárias. A gente tem mais de 239 mil pessoas vivendo em moradias precárias. E Itaguaí e Nova Iguaçu não possuem plano de habitação e de interesse social, que quem acompanhou ontem foi uma das medidas do governo federal fazer esse mapeamento. A gente traz no mapa também um mapeamento de imóveis vazios, tanto da capital quanto da região metropolitana, que poderiam estar sendo transformados em habitações e não estão sendo feitos porque esses municípios não possuem um plano de habitação. Eles não conseguiram fazer nem essas pesquisas primárias para esse tipo de ação. A partir desse cenário, a Casa tem a Agenda Rio 2030, que é um documento que a gente reúne propostas a partir dos diagnósticos que o mapa traz, a partir das pesquisas que a gente faz nos territórios e tenta entender que tipo de encaminhamento o governo e o poder público deveriam fazer. Uma das nossas propostas para a Justiça Climática é a criação da Secretaria de Emergência Climática, uma secretaria estadual. A gente tem participado de audiências aqui na LERJ com o deputado Flávio Serafini, tem uma frente de emergência climática sendo elaborada, ela ainda não foi oficializada, mas ela já fez audiências públicas junto com a Comissão de Tecnologia e Ciência. Enfim, o que a gente acredita que o Estado do Rio de Janeiro precisa fazer é a elaboração dessa secretaria estadual voltada para a emergência climática, para o que aconteceu em janeiro, o que aconteceu em novembro, não se repita. Mais transparência e publicação dos planos. Acho que, para além de fazer o plano, ele precisa ser publicado, a população precisa entender o que está escrito ali para saber o que tem que cobrar ou não, e quais são os encaminhamentos, as datas. A comunicação dos dados, muitos dos dados que a gente apresenta no mapa, eles foram feitos a partir da Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento muito importante, acho que é uma vitória para a nossa democracia, mas ele mostra muito uma defasagem da abertura dos dados. A gente está falando de dados públicos, dados da população, dados que precisam ser discutidos em espaços como o fórum. A gente não pode ficar dependendo só da LAI para conseguir ter acesso a isso. As elaborações do plano de forma participativa, acho que, para além da elaboração do plano, é necessário que existam conselhos consultivos com parte dos coletivos que a gente entrevistou, as pessoas que estão nos territórios, as pessoas que estão lidando diariamente com as chuvas, porque, no final do dia, quem está lá tirando lama não são as pessoas que estão lá fazendo o plano. É importante que haja um conselho com os moradores. E o monitoramento efetivo dos planos, porque acho que o plano é um primeiro passo, a gente está aqui pedindo um primeiro passo, mas acho que a gente tem que também acompanhar como é que vai ser o desenrolar desse plano. Acho que os conselhos podem ser um espaço também de cobrança e monitoramento disso. E aqui é para mostrar mais ou menos o que vocês vão encontrar lá no site. Então, aqui a gente tem todos os municípios e aquilo que eu falei para vocês, o verde, quando eles têm os planos, o amarelo, quando eles têm os planos, mas eles não estão divulgados, eles não estão de fácil acesso para a população, e, em vermelho, quando eles não têm esse plano. Então, o plano de adaptação é essa última coluna, que está tudo em vermelho, só a capital possui. Enfim, são sete planos, vocês podem ter acesso no nosso site. E um próximo passo que a gente vai dar esse ano é hiperlinkar todos os planos que a gente conseguiu por lei de acesso à informação, que não estão publicados, para a população também ter acesso a isso. Aqui é isso, o QR Code para acessar diretamente o painel e o mapa da desigualdade, onde a gente traz esses dados mais explicados. Você pode olhar por município ou pela região metropolitana inteira. É isso, gente. Bom, eu queria fazer algumas colocações. Parabéns, querida. E a gente fica muito feliz quando a gente vê cria da casa, podemos dizer assim. e é importante a presença do nosso diretor aqui, que a gente tem, ele tem sido um grande incentivador da permanência dos estagiários nesta casa. E você hoje, sentado aqui como um painelista, apresentando dados e resultados a partir da sociedade civil, mostra e reafirma a importância desses estagiários aqui junto com a gente. E, volto a dizer, uma cria da casa, voltando aí como pesquisadora, mostrando resultados fantásticos. Isso é muito gratificante para nós e para o fórum, a casa como um todo e para o fórum. Aqui, em cima do que você explanou, vou falar rapidamente, eu acho que a gente poderia estar sugerindo ao governo do Estado, a partir, de repente, do BID, uma parceria do Banco Internacional, para que desse suporte técnico e financeiro para esses municípios que não têm esses planos, os planos tão importantes, é impossível se direcionar a políticas públicas sem monitoramento, sem dados, sem a realização de um plano. O plano é o ponto de partida, então não se tem como buscar soluções se não tem o direcionamento. Então, vamos encaminhar essa sugestão a partir da LERJ para o nosso governo do Estado. E muitos municípios também não têm servidores com capacidade técnica. Às vezes, eles não têm técnicos capacitados para a produção desses planos e não dispõem de recursos. Aqui, o diretor colocou dois setores importantíssimos da Assembleia, que é o fórum e a LERJ. como professora pedagoga, sou sedenta por esses espaços de conhecimento. É preciso promover essas capacitações desses servidores, porque só a partir da capacitação é importante, é possível estar realizando planos com envergaduras desses tipos, que afetam diretamente e influenciam diretamente a vida da população. Os municípios, eu conheço diversos que não têm corpo técnico suficiente para elaborar esses planos. Isso é um dos grandes problemas, diretor, nos municípios. Por exemplo, Mangaratiba acabou de contratar uma empresa para fazer a revisão do plano municipal de saneamento do município. Mas os prefeitos são o grande desafio, recurso, porque eles precisam correr atrás e capacitar os seus quadros para a realização desses planos. Você falou algo também importantíssimo que são a criação dos conselhos, mas eu sou muito crítica à questão da realização de conselhos, não da consolização dos conselhos. Eu sou totalmente a favor que existam os conselhos. É preciso, porque são esferas consultivas, eles são necessários, mas o que a gente olha, quando a gente olha para dentro dos conselhos, a composição desses conselhos, na sua maioria, são indicações que não estão muito preocupadas com realmente o que tem que ser desenvolvido ali, a produção que tem que ser realizada nesses conselhos, e acabam não realizando os encontros, as reuniões, não tem suporte técnico necessário, e acaba que cria-se o conselho, mas não há produção. Eu fico acompanhando, eu sou xiita de conselho, e a gente vê que algumas figurinhas de conselho, eu sou uma chata que fico cobrando isso, as indicações da sociedade civil têm que ser pessoas comprometidas, não só que se comprometam com o discurso, mas com a elaboração e produção na prática, as indicações da parte governamental também têm que ser pessoas comprometidas, que os conselhos de fato funcionem, sejam implementados e que funcionem, que realmente produzam, porque não adianta só instituir o conselho, e a gente vê muitos municípios e muitas esferas de conselhos que existem, mas na prática não funcionam. Eu acho que tem uma coisa que eu percebi visitando os territórios é que não existe território na Baixada Fluminense, no Leste Fluminense, que não tenha coletivos e organizações capacitadas para estar nos conselhos. Eu acho que tem uma questão, é isso, eles são mal frequentados, sim, eu acho que a gente faz um incentivo na casa para que essas organizações que estão no território participem, e eu acho que um case de sucesso é que a galera do Mobiliza Japeri, que são moradores de Japeri que precisavam usar o trem, não tinham acesso, começaram a estudar mobilidade, criaram o Mobiliza e eles executaram o plano de mobilidade da cidade. A prefeitura ia fazer isso, ia pegar uma empresa de fora, eles foram lá dentro do conselho e fizeram o plano de mobilidade de Japeri. Ele só saiu por conta do conselho e desses coletivos, coletivos de moradores que estavam interessados, que queriam usar o trem, que não aguentavam mais ter que usar a bicicleta, porque é isso, mobilidade ativa na baixada na opção, consequência da falta de gestão e de falta de mobilidade. Eles foram lá a partir da própria vivência e criaram o plano de mobilidade de Japeri. Parabéns, é isso, os conselhos precisam existir, mas eles precisam existir de fato. Eu sempre cobro dos secretários que fazem as indicações para a composição do conselho que não mandem uma figurinha. Tem que ter um representante seja municipal ou seja estadual. Um representante da secretaria tal, não é só um representante, é o representante. Como o nosso fórum, que tem diversos representantes de instituições da sociedade civil, empresarial, comercial, mas que são representantes que produzem, que discutem, que dialogam, que debate, que querem resultados de fato. Então, a gente vê que falta muito isso. Aí falta muita gente na hora da reunião. Não acontece a reunião porque não tem coro, aí a reunião do conselho não acontece, porque falta esse comprometimento de estar ali realmente para produzir. Mas a gente vai chegar lá e é cobrando ali, insistindo que a gente chegue lá. Obrigada. Informamos mais uma vez que, ao final da reunião, abriremos espaço para a fala dos representantes das instituições que compõem o fórum. Os interessados deverão se inscrever com a equipe do fórum de desenvolvimento. Elas estão posicionadas. Isso aqui. Tem os dois meninos. Já tem gente com a mão ali para cima. Tem alguém já sinalizando. Isso, já tem alguém sinalizando. E já as pessoas que estão online podem se inscrever pelo chat. A observação é que seja feito um representante por instituição. Convido agora para fazer o uso da palavra a analista de políticas públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro, Sebrae RJ, a senhora Juliana Lohmann. Obrigada. Agradecer essa oportunidade de estar aqui e fazer meus cumprimentos aqui à deputada Tia Ju. São temas relevantes como esse que fazem com que eu acho que deixem essa sala cheia, presencial, muito... Acho que é uma satisfação enorme a gente poder se encontrar aqui presencialmente e ver um tema relevante dessa natureza sendo discutida com essa preocupação. Queria dar um bom dia a todos vocês, a todos os membros aqui, os participantes, e aproveitar aqui para trazer nessa discussão uma perspectiva de uma fala aqui com um olhar também para as empresas. A gente tem visto uma série de medidas de auxílio às cidades atingidas pelas chuvas. Eu acho que esse momento é uma oportunidade também de provocação para a gente pensar não apenas as chuvas, mas os desdobramentos dos eventos climáticos, as catástrofes naturais, enfim, deslizamentos, dentre outros. O que a gente vem observando pela perspectiva das empresas? A gente percebe que as chuvas impactam as famílias, elas impactam as pessoas, portanto, dos CPFs, mas elas também impactam as empresas. O que muitas vezes a gente esquece é que por trás de um CPF também existe um CNPJ. E as políticas, elas precisam também serem olhadas, serem pensadas, também pela perspectiva empresarial. O que a gente vem observando é que existem aí, facilmente, quando a gente liga a TV ou acessa algum canal aqui das redes e mídias sociais, a gente acompanha os dados, os próprios indicadores, e a gente consegue acompanhar o número de famílias desabrigadas, imóveis atingidos, as áreas impactadas pelas chuvas, o número em tempo real de morte, por exemplo. Mas existe uma grande lacuna sobre os números das nossas empresas. quantas foram impactadas, que tipo, que segmento recebeu esse impacto nessas chuvas. Então, a gente vê, de fato, que as equipes de saúde, deputada, as equipes de assistência social, da defesa civil, e os demais secretarias estão rapidamente já preparadas para fazer esse primeiro acesso e esse primeiro cuidado ao CPF, que é o que deve ser realmente. Mas a gente não pode perder de vista que também existe o cuidado que a gente precisa dar às empresas. Elas precisam também renascer. Elas, muitas vezes, precisam desse oxigênio também para florescer. E eu queria, portanto, avançar aqui nessa nossa conversa pensando quantas dessas chuvas também impactaram as principais atividades que a gente vê se formalizando aqui no Estado do Rio de Janeiro, que são os restaurantes, os bares, a lanchonete, o comércio, o comércio varejista, o cabeleireiro, a própria construção civil. Então, a gente precisa, consequentemente, pensar em medidas mitigadoras. Que medidas são essas que a gente pode pensar aqui? Enfim, e aí olhar tanto pela perspectiva do Estado, quanto dos municípios, quanto das instituições. na emissão e elaboração de normas que possam, por exemplo, adiar pagamento de tributo, prorrogar prazo de vigência de certidão, cumprimento das nossas obrigações acessórias, por que não? Enfim, pensar nessas questões. Uma forma também, inclusive, de organizar essas doações que são feitas. Eu me recordei, agora, recentemente, que o município de Petrópolis, por exemplo, vocês devem se recordar dessa notícia, de tanta roupa que recebeu e que foi mal armazenada, teve que incinerá-las. Então, será que precisamos tanto da doação? A gente precisa organizar isso. Lembrei também, nessa mesma ocasião, o Petrópolis, quando foi atingido ali, uma série de empresas que foram diretamente atingidas pela chuva, dentre essas empresas, tinha um cabeleireiro que, rapidamente, teve o seu espaço, estava bloqueado ali pela defesa civil, ele não poderia mais voltar, mas, rapidamente, ele poderia exercer a sua atividade em outros locais, desde que a prefeitura, rapidamente, dissesse a ele, olha, você tem, inicialmente, a sua licença para essa localização aqui, mas, devido às chuvas, você, ao longo desses meses, você pode exercer em uma outra localidade, enfim, organizar, por que não, nós, enquanto instituições aqui, também doações de equipamentos ou ferramentas que possam servir para que essas pessoas retomem as suas atividades. Então, é claro, é importante higiene pessoal, perecíveis, as roupas, mas também os equipamentos e ferramentas necessárias para a retomada, por exemplo, no caso do cabeleireiro, uma chapinha, um secador que poderia rapidamente fazer com que ele voltasse a gerar renda. Vamos, seguindo mais adiante, aqui a gente tem, por exemplo, a questão do parcelamento, a gente precisa olhar e conversar com a fazenda, como é que a gente faz o parcelamento, olhar aí para que ele possa fazer esse pagamento desse imposto, por exemplo, trouxe aqui como exemplo o ICMS, mas poderiam ser outros, a própria prorrogação dos prazos tributários, a cumprimento das obrigações acessórias, uma nova interlocução com a Secretaria de Fazenda, suspensão dos prazos, por que não, da prática dos atos processuais, a gente precisa pensar nessas questões. Temos aqui empresas que perderam seus carros e a gente está, pagamento de IPVA, como é que a gente faz com isso? No meio de uma chuva, como é que a gente olha com carinho para fazer com que ele possa pagar, e a gente já teve exemplos disso, em 2011, a gente teve em Petrópolis também o pagamento com desconto, e depois eles avançaram, prorrogaram esses prazos para quem estava em Petrópolis e Teresópolis, ali na região serrana. Então, a gente já tem precedente. A questão do ITD também, imposto sobre doações feitas em situações de emergência, a gente precisa olhar isso. Então, existe uma série de conjuntos, um conjunto de questões. A questão da emissão das notas fiscais eletrônicas, hoje a gente já consegue fazer em situação de contingência. Enfim, é mais uma provocação aqui, deputada, no olhar de permitir que pensemos um plano de mitigação dos riscos, mitigação dos danos causados a esses CNPJs atingidos, um olhar junto das secretarias. O que a gente percebe é que nos municípios, sempre que há uma chuva, uma catástrofe natural, a primeira medida é a oferta de crédito. Mas, enfim, existe uma série de outras medidas que a própria prefeitura, o próprio governo do Estado pode tomar para si. Lá na frente, a gente trouxe aqui, por exemplo, a gente, inspirado até na época da pandemia, a própria Caixa Econômica, ela prorrogou a validade do certificado de irregularidade do FGTS. Isso é possível fazer. Então, o prazo para pagamento, implementação de programa de parcelamento. Por que isso? Porque isso pode impedir, talvez, aquela empresa aqui. E aí, eu vou trazer um caso real de empresas que tentaram, por exemplo, vender para a instituição na qual eu trabalho, o SEBRAE, mas que, na época das chuvas, estavam com as suas, naquele período, com as suas certidões vencidas. Portanto, não podemos comprar. Então, o que a gente estava fazendo, na verdade, ao invés de dar o oxigênio, a gente estava retirando aquilo que ele não havia perdido do estoque nas chuvas, que ele poderia ter vendido para o SEBRAE, não conseguiu vender para o SEBRAE por conta das suas certidões. E, se a gente consegue fazer uma medida dessa de prorrogação, como a gente teve na pandemia, a gente tira esse CNPJ da UTI e coloca ele aqui para um quarto. Então, são exemplos de ajuda e medida que eu trago aqui para essa conversa. E, já fazendo uma provocação, porque é fácil a gente observar os dados específicos relativos ao CPF, mais existe ainda uma lacuna sobre os CNPJs, e a gente acho que tem esse dever, compromisso, junto às instituições, sindicatos, secretarias, organizações, de irmos, acho que, trabalhando aqui coletivamente e de forma colaborativa, trabalhar em planos de mitigação, planos de contingência e de recuperação para além dos nossos CPFs. As pessoas querem voltar suas vidas normais, mas também querem e precisam retomar suas atividades empresariais. Esse é o meu recado, é a minha provocação e é o que eu trago aqui para a gente discutir futuramente como proposta para o Fórum de Desenvolvimento Estratégico. Um abraço a todos. Vou fazer uma breve intervenção aqui rapidamente na fala. Estou tentando ser o mais breve possível para que a gente quer ouvir também depois a participação de todos que estão online e na plateia. De fato, você traz um tema para esse debate que é importantíssimo, que é que a gente não pode mais encarar os eventos climáticos da mesma forma que a gente olhava há dez anos atrás. Não é possível mais ficar olhando as questões climáticas como a gente olhava há uma década atrás. Isso não é possível mais. E a perspectiva dessa palestra que vem trazer exatamente, que revela também essa necessidade desse olhar também para as empresas, é uma forma de não olhar para as questões climáticas como a gente olhava há dez anos atrás. mais. Inclusive, os CNPJs, os CPFs, impactam nos CNPJs porque as pessoas não conseguem ir trabalhar, as empresas têm seus quadros afetados, porque não existe mobilidade na cidade, as chuvas destroem tudo, não tem como passar transporte na rua, enfim, não tem nem como as pessoas irem para lugar algum, porque elas estão em abrigo, e isso impacta também nos CNPJs. A mitigação desses danos nos CNPJs são fundamentais, são temas, é um tema fundamental que a gente precisa ir e que é uma sugestão muito interessante via fórum e é uma reunião entre o Cefaz, a Agerio, Casa Civil, Codim, é uma discussão que a gente precisa levar para essas esferas, porque realmente a gente precisa, a partir desse fórum, nosso querido diretor também presente, e eu tenho certeza que o presidente dessa casa, o Rodrigo Bacelá, concorda com isso, a gente precisa reunir esses entes e debater sobre os impactos nesses CNPJs, os impactos climáticos. Se você puder depois passar os números para a gente poder propor essas medidas de peso, para que a gente possa intervir via fórum, reunindo esses entes, Agerio, todos esses que eu citei aqui, para que a gente possa fazer essa provocação e pensar assim, vamos esquecer do olhar de dez anos atrás. A gente precisa olhar de uma forma diferente essas questões climáticas que o mundo todo está discutindo, que tem afetado não só o estado do Rio, mas o mundo todo. Dica-se de passagem que a gente está aí todas, todo ano, as chuvas impactam a vida dos cidadãos e das empresas e a gente só vem minimizando com ações emergenciais que são importantes, que elas vão acontecer, roupa, comida, água, mas a gente precisa pensar para além disso. E, de forma rápida, acho que a gente precisa ter esse plano que aconteceu, a gente já tem... Não vamos parar para pensar o que vamos fazer, já pensamos essas possibilidades. E, lembrando, o mundo hoje é de quem, muitas vezes, trabalha na sua própria residência. Se eu tiver minha residência afetada pela chuva, eu tiver automaticamente o meu CNPJ também afetado pela chuva. Não tem internet, não tem energia, não tem nada, ou seja, uma micro e pequena empresa também que deixa de funcionar por conta dos impactos. Então, é importantíssimo. A gente pode pensar também a partir de uma sugestão que no final eu vou dar, que é a utilização da inteligência artística. artificial para a realização desses planos, que também é algo a se pensar. A gente precisa pensar nisso. Nós estamos caindo em inovação, a tecnologia à nossa mão, a gente precisa pensar. Então, a provocação dessa reunião, a partir dessa reunião do Fórum, essa primeira reunião, está sendo riquíssima, nos faz analisar muitas questões importantíssimas. Obrigada por trazer essa questão do impacto nos CNPJs também, que impactam os CPFs. Gostaria de agradecer a presença do presidente da DRUM Brasil, o senhor José Carlos. Passo a palavra para o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABZIO, o senhor Renato Lima, do Espírito Santo. Bom dia, obrigado. Estão ouvindo bem lá atrás, sem problema? Eu queria, na pessoa da Tia Ju, saudar os meus colegas. Queria saudar um bom dia a todos e queria dizer que, depois que a Juliana e a Luís falaram, eu mudei um pouco aqui o que eu estava pensando. porque a gente queria entrar mais ou menos por aí. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, como o nome diz, já está voltada diretamente para a área sanitária, para a área ambiental e para a engenharia. Então, vocês não esperem aqui que eu fique dando índices e números, até porque já foram apresentados aqui bastante índices e números. então, eu fico até mais contente de poder falar e dar uma guinada para um outro aspecto. Na verdade, a gente fala de enchente, independente da influência que existe na economia dos Estados, das unidades federativas, mas a gente fala de enchentes e aí eu acho que é bom a gente reportar lá para trás, voltar lá para os primórdios, os primórdios lá da ocupação da terra, depois de Adão e Eva, naquela época também tinha enchente, só que naquela época os rios tinham uma área imensa não povoada onde quando os índices pluviométricos eram muito altos, quando chovia muito, quando caía muita água, os rios se expandiam e ocupavam todas aquelas áreas laterais. Aí a gente vê o homem ocupando ao longo do tempo essas áreas de forma desordenada com a cumplicidade, entre aspas, dos municípios, que é quem tem que controlar essa densidade regional de ocupação e a gente fica pensando todo ano chove, todo ano tem enchente, vai continuar chovendo, vai continuar tendo enchente, não tem jeito, não adianta achar que as nossas discussões aqui vão resolver o problema da enchente, não vão, não vão, pode ter certeza, vão minorar. E aí esses resultados ruins, eles têm que ser trabalhados para cada vez serem menores, trabalhados tecnicamente, trabalhados de uma forma organizada, porque você tem rios estaduais, você tem rios municipais, canais, valões e outras coisas, e o município toma conta de um, o Estado toma conta do outro, eles se interligam, as ações têm que ser organizadas para que você não faça, ah, eu vou drenar todo o meu município, aí o prefeito vai lá e faz drenagem, faz limpeza de rio, de canal, primeira chuvarada que dá, tudo bem, até que passa rápido em um determinado trecho, mas chega mais ali na frente e entope tudo de novo, por quê? Porque vai para um rio estadual e o rio estadual está até lá em cima, então tem uma série de dados que precisam ser levados em consideração nisso, eu acho que quando a Luiz fala na Casa Fluminense, do trabalho que a Casa Fluminense está fazendo, que eu acho que é excelente, embora não conheça com profundidade, mas acho que é um trabalho excelente, em que outras entidades também fazem, mostra que os dados estão aí, a gente sabe quais são os municípios que não tem plano de coleta de lixo, que não tem tratamento, a gente sabe quais os municípios que não tem plano de diretores, a gente sabe tudo, precisa organizar, precisa organizar, a gente sabe que quando tem uma enchente nessas áreas que hoje estão ocupadas, antigamente não estavam, mas hoje estão ocupadas, todo mundo fica afetado, o CPF fica afetado, o CNPJ fica afetado, as pessoas então sofrem de uma forma muito mais grave porque familiares muitas vezes falecem, familiares ficam doentes, crianças doentes, as pessoas não podem ir para o trabalho, por um dia, por dois, por três, por uma semana, por alguns dias, se a chuva é torrencial, vai e volta, é uma coisa, se a chuva fica uma semana, é outra coisa, então, tudo isso, a gente tem que levar em consideração, é preciso que se faça realmente uma organização das atividades, eu vejo, e é uma opinião muito pessoal, eu vejo que isso hoje funciona muito de acordo com a vontade do prefeito, de acordo com a vontade do governador, não há uma obrigatoriedade de seguir os planos, os planejamentos, os planos diretores, não há, o município do Rio tem até alguma coisa, tem alguma coisa feita, e tem hoje, trabalho que já vem de longa data, e a gente vê hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo, um exemplo de uma coisa que deu certo, Praça da Bandeira, para quem lembra, Praça da Bandeira, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era um caos, não precisa chover muito, não, era chuva fraca, e não dava tudo, o prefeito juntou com a engenharia dele, pegou as informações, fez as obras, ao longo do tempo, essas obras foram acontecendo, para no governo, volta no outro, mas aconteceram, você hoje ouve falar em enchente na Praça da Bandeira? Não houve mais, é lógico que é uma obra pontual, será que era mais importante fazer outra obra? Não sei, a tendência, a solução foi dada naquela época, onde se decidiu fazer, mas o mais importante é que teve início, meio e fim, nós estamos aí hoje, já temos 10, 12 anos daquelas chuvas que aconteceram na Serra, e que foi uma catástrofe geral, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, aquela região toda ali, tem obras que foram iniciadas, estão lá até hoje, não foram concluídas, quem é o responsável? fica por isso mesmo, aí a maior dinheiro do governo federal, eu não sei o quê, não interessa, tem que haver uma obrigatoriedade, e aí, deputada, vai a minha provocação, a Juliana já disse a provocação dela, agora eu vou dizer a minha, a minha provocação é que exista, se vai ser votado, qual é o processo, qual é o andamento, eu não sei, mas eu acho que tem que existir uma obrigatoriedade dos governantes em seguir os planejamentos e os planos diretores que forem aprovados anteriormente, tem que ser feita alguma coisa desse tipo, porque não adianta, gente, nós não vamos acabar com as enchentes, nós vamos ter planos aqui, vamos ter propostas, vamos ter isso, vamos ter aquilo, na hora é aquele, entre aspas, cala a boca, e corre todo mundo para lá, o governador vai para lá, dá entrevista, e fica, transfere o gabinete, a gente sabe como é que isso funciona, agora a coisa é muito séria, é muito séria, e a gente sabe que todo ano chove, todo ano vai chover, todo ano vai ter enchente, e a gente está aqui sempre, vem e vê o que pode fazer, mas tem que ser feito, o trabalho tem que continuar, eu acho que é fundamental que haja esse trabalho, a gente não pode conviver, mas com isso, é muito difícil, hoje a gente tem todas as informações que a gente precisa, não tenham dúvida disso, é preciso que haja uma orientação, uma obrigação, e uma coordenação, como a Luiz falou a respeito da secretaria, não acho que criar secretaria, sinceramente, Luiz, criar secretaria não vai resolver, a gente secretaria tem muitas, tem a secretaria do meio ambiente, é só mudar de nome, o problema é ter orientação do governo, acho que o governo tem que prestar obediência, a Alerje, ela vota, e muitas vezes tem o veto do governador também, mas algumas coisas precisam ser discutidas, a que nível, que se pode fazer, para que haja a obrigatoriedade de seguir os planos e planejamentos previamente aprovados, e a gente hoje não tem, pelo que me consta, planos que foram aprovados pela Assembleia, e que tenha sido colocada uma obrigatoriedade, que se fiscalize, que se defina inicialmente qual a dotação que tem que ter ano a ano, então, quando o governador entrar, o governador novo, não pode fazer aquilo, vamos parar para a gente ver como é que está a nossa dívida, a nossa caixa, não sei o quê, e aí para tudo, não pode, passa um ano parado, não pode, isso não pode acontecer, tem que ter uma definição e, a meu ver, tem que ter a obrigatoriedade. Eu acho que essa era a contribuição, porque eu mudei um pouco, realmente, o caminho, em função do que eu ouvi das minhas antecessoras, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. É sempre muito bom ouvir o Renato e a fala dele é carregada de experiência. na fala, a gente já percebe a larga experiência também do executivo, já ocupando os quadros da CEDAI, inclusive como diretor, uma experiência muito feliz na colocação, os dados estão aí, o mapeamento, a sociedade civil, a partir da Luísa aqui, trazendo todos os mapeamentos, o senhor tocou em uma ferida, que é algo que me toca muito também, que é essa questão de para isso, porque foi o fulano que começou. Primeiro, dinheiro público ali alocado. Segundo, ou para ou não começa. Eu tenho uma dor, porque eu também já fui gestora pública, municipal, e nós deixamos planejamentos e planos realizados, inclusive com recurso já empenhado, liquidado, para ser executado, e não foram, com ações que seriam importantes no impacto na vida do cidadão. Então, essa questão da imposição parte muito dos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que deveria estar ali cobrando. A gente sabe que existem questões políticas, enfim, que não cabe a gente trazer aqui, mas acontece muito isso e a gente vem pensando de que forma isso não acontecer mais. A gente vê, bem lembrado, Praça da Bandeira, sempre quando chove, eu fico olhando para ver se ela vai encher, e ela não enche mais, a gente pode passar com segurança. Havia até um medo, ninguém mudava até de percurso, porque vai que o carro fosse arrastado, porque era arrastado mesmo. E hoje a gente pode passar com tranquilidade até então. e tantas outras obras de sucesso que foram implementadas e a gente viu o resultado. Então, muito importante as suas ponderações, sua pontuação. E a gente vai ter que pensar juntos de que forma. Porque aí cabem aos órgãos fiscalizadores, não é, diretor? De fazer-se cumprir isso. Tudo se para, nada se continua. Mude o nome, faça o que quiser, não chame mais daquilo, não chame de florzinha, chame de abóbora, mas que dê continuidade. Se não é para lembrar do fulaninho que estava no governo anterior, muda o nome, faz alguma coisa, mas é preciso dar continuidade, até mesmo porque o desperdício, o dinheiro público, começa o hospital, não dá tempo, às vezes, para um calço ou outro, começa uma coisa, não termina, e fica um monte de obras inacabadas ou nem iniciadas, mas com todo o projeto, com todo o plano já realizado, com empenho, com esforço. Então, a gente precisa realmente pensar de que forma, por exemplo, a despoluição da Baía do Guanabara, que foi alocado dinheiro e recurso internacional, se não me falha a memória, do Japão, para a despoluição da Baía do Guanabara, que não acontece essa despoluição. A própria natureza está se despoluindo. No período da Covid, por não haver tanto impacto do ser humano ali presente, começou a se ter vida naquele lugar de novo. Então, acho que é um conjunto de ações, inclusive, dessa outra questão que o senhor colocou sobre a amplitude. Minha mãe era analfabeta, já partiu, não está mais nessa vida, mas ela sempre dizia o seguinte, olha onde tem pedrinha, olha onde tem córregozinho, porque ali passou um rio. Era a voz da sabedoria. E hoje os rios já não encontram, porque a organização ou a desorganização do território da população em si acaba impedindo que aquela área que era de amplitude para quando as chuvas viessem passe a ser moradias irregulares, que não é. Às vezes, a pessoa fala que tem um monte de gente morando na beira do rio. As pessoas sabem do perigo ali, elas sabem do risco porque elas estão correndo, mas elas não têm para onde ir. Elas não têm para onde ir. E acabam arriscando suas próprias vidas, morando em pirambeiras, em beiras de córregos, e, quando a chuva vem, acontece o que vemos acontecer. Precisa se pensar na moradia de interesse popular, se organizar. Os números vão aumentando a cada dia, a cada tempo que não se faz esse contingenciamento do reordenamento da população. o número vai triplicando, aumentando, porque agora mesmo eu tinha até um cronômetro que eu troquei de celular e saiu. O número de pessoas que vão nascendo, vão nascendo, vão nascendo, e são pessoas que precisam local para moradia, enfim, residência. E a gente tem aí uma série de questões englobadas. A educação da própria população para não jogar, descartar o lixo em lugares indivíduos, aí a gente vê como um município que não tem coleta de lixo adequada, que 4% só da população tem a coleta de lixo, e o restante da população joga onde? No primeiro, corre o que ela achar. Ou ela toca fogo ali, incendia, mas fica os resíduos, entope os mínimos bueiros que a cidade tem. Então, é um conjunto de ações que a gente sabe que as enchentes vão continuar, porque as chuvas vão acontecer, e o volume de água está aumentando a cada ano. E a gente sabe, mas parabéns pelas ponderações e as questões que é preciso se pensar mesmo e a gente pensar juntos como fazer e cobrar para que essas ações realmente haja essa obrigatoriedade tão sonhada que a gente precisa para que solucione. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer boas práticas em alguns países, não de primeiro mundo, em alguns países um pouco parecidos geograficamente com o nosso, onde as coisas funcionam. E o meu sonho, eu trago muitas práticas e boas ações, e o meu sonho é que o meu Brasil e o meu Rio de Janeiro também funcionem. Obrigada. Em tempo, agradecemos a presença do presidente da ANB, o senhor Rafael Leandro. Convido para fazer uso da palavra o assessor da presidência na Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro, a FETranscarga, o senhor Sérgio Viana. Obrigado. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa, cumprimento a deputada Tia Ju, cumprimentando a deputada, eu cumprimento todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, Eduardo Ribuzzi. Ele, neste momento, está em outra representação, que ele hoje está substituindo o presidente da CRJ, que está em viagem, o José Vilar, e pediu para agradecer o convite, a nossa participação. A FETranscarga, ela participa deste fórum desde 2012, sempre buscando contribuir para que a gente tenha um rio melhor no nosso segmento, em termos de infraestrutura, logística, e alguns pontos que a gente sempre traz para a discussão nesse fórum. Ao longo dos anos, a gente já conseguiu debater vários pontos importantes, conseguimos evoluir, e, nessa pauta de hoje, os impactos das chuvas de verão no desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, eu vou fazer uma pequena apresentação pelo olhar do transporte rodoviário de cargas. Nós temos, primeiramente, pode passar? Primeiramente, é só uma contextualização, a FETranscarga, ela abrange todo o Estado do Rio de Janeiro, nos seus 92 municípios, com cinco sindicatos espalhados por regiões, conforme o mapa sendo apresentado. Pode passar? Inicialmente, eu vou apresentar alguns números do transporte. A matriz de transporte, ela consta como 65% da movimentação através de caminhão. Só que, na realidade, nós estamos em 100% do transporte, porque sempre a última perna, como nós chamamos, o último transporte para o ponto final é através do caminhão. A mercadoria chega no aeroporto, chega no porto, e o caminhão tem que ir lá para retirar ou para entregar essa mercadoria. Então, na nossa visão, o caminhão está em todos os transportes existentes. Nós temos quase 12% que nós gastamos no custo logístico, entra aí todos os fatores, inclusive segurança, que hoje é um dos que onera mais o transporte rodoviário de cargas. Nós temos aí quase 200 mil empresas com mais de 2 milhões e meio de colaboradores. A nossa frota hoje gira em torno de 2 milhões e meio de caminhões, está um pouco maior, se for atualizar nos dias de hoje, sendo que sempre equilibrado, metade nas empresas e metade como autônomo. Temos aí um milhão de transportadores autônomos. Pode passar? E uma informação que é muito ruim, todo ano a gente sempre fala a mesma coisa. Nós temos uma malha de quase 1 milhão e 800 mil quilômetros, malha rodoviária, e, infelizmente, pavimentada apenas 12%. Então, essa malha pavimentada, ela é muito castigada, porque ela é a sustentação de todo o transporte rodoviário de cargas. Na pesquisa CNT de rodovias 2023, que está aqui na parte de baixo, está um pouquinho fora de foco, mas 68% a classificação do estado geral das rodovias é regular, ruim ou péssimo. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, porque o custo é muito alto. Pode passar? Na área ambiental, nós temos, pela Confederação Nacional do Transporte, o Programa Ambiental do Transporte, onde realizamos diversos trabalhos, energia no transporte, que é a mudança do combustível, o estudo da avaliação da qualidade desse combustível, o trabalho no meio ambiente com relação ao caminhoneiro. Pode passar? E, entrando propriamente dito no tema, eu começo com aquela catástrofe de janeiro de 2011, que foi colocada ali pelo colega, na região serrana, onde o caminhão, na realidade, o caminhão nunca para. Mesmo nessas catástrofes, é ele que está levando a mercadoria para a prateleira, é ele que está dando condições do abastecimento das nossas casas. Então, um exemplo prático foi na pandemia, que todo mundo teve que parar, e o caminhão e o motorista se expunham o tempo todo, porque nós tínhamos que levar as mercadorias para todos os pontos. Então, na região serrana não foi diferente, nós realizamos um trabalho árduo naquela época, fizemos a gestão de pontos de arrecadação, usamos mais de 500 caminhões para fazer essas viagens, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, porque foi considerada a maior catástrofe até hoje, mais de mil mortos naquela época. pode passar? Em 2022, infelizmente, nós tivemos de novo outra catástrofe, onde nós realizamos novamente a operação carga solidária, totalmente gratuita, sempre. Inclusive, nessa época, as empresas quiseram remunerar os seus motoristas, e a grande maioria não aceitou porque era um trabalho voluntário, um trabalho solidário, com essas carretas, caminhões, indo e vindo, o Rio de Janeiro subindo a serra o tempo todo, e sempre em conjunto com a Cruz Vermelha que nós realizamos esse trabalho. inclusive foi um trabalho reconhecido pela Cruz Vermelha, onde nós recebemos uma honraria conferida a todas as entidades que participaram e as empresas que participaram. Pode passar? Nós temos aí esse trabalho que foi realizado, SOS Petrópolis, que foi outra catástrofe. Pode passar? Nós temos algumas fotografias e o que mais nos chamou a atenção foi esse guindaste aqui, tirando veículos de dentro dos rios, o trabalho dos caminhões indo e vindo, levando água, levando todas as doações e os donativos. Inclusive, essa catástrofe de 2022, ela resultou num prêmio Destaque Social, Humanitário e Ambiental, que a CRJ, através do Conselho Empresarial de Logística e Transporte, criou e as empresas foram feita o seu reconhecimento nesse evento que nós realizamos. Nós apresentamos aqui os motivos pelo nosso olhar. Nós temos aí, elencamos cinco principais, que já, inclusive, já foi falado aqui, o problema no sistema de drenagem, desastres climáticos nos últimos anos revelam a falta de planejamento urbano, que é o caso dos planos, mau uso do espaço urbano, entupimento dos bueiros e elevado índice de poluição, uma ausência total de consciência por parte da população e os sistemas ineficientes de coleta de lixo. O que nos chama a atenção é essa fotografia aqui, onde nós pegamos uma reportagem numa dessas catástrofes, que a pauta é o seguinte, após temporal, o Rio tem saques, assaltos e milhares de desalojados. Então, mesmo com uma catástrofe dessa, ainda tem gente que se sujeita a esse tipo de ação. Pode passar? As consequências que nós entendemos, a gente tem uma perda na produção agrícola, destruição de infraestrutura, dificuldade de escoamento das mercadorias, porque mesmo com o caminhão fazendo esse trabalho, onde tem um alagamento total, onde tem algumas obstruções, no caso da serra, com pedra, com barro descendo, deslizamentos, a gente tem uma dificuldade muito grande de abastecer esses locais. E aí vem os grandes transtornos econômicos e problemas sociais. E o problema para as empresas, como foi colocado, pelo SEBRAE, que afeta drasticamente as empresas. E aí nós temos que toda a operação da cadeia logística sofre com esses problemas causados nas rodovias, nas áreas urbanas, tanto durante o evento como depois. Depois, para refazer toda essa infraestrutura, realmente é muito difícil e a população é que acaba pagando. Nós temos aí uma reportagem do valor econômico, aqui no canto à direita, que um levantamento causou um prejuízo de 287 bilhões para a agropecuária brasileira de 2013 a 2022. Então, são números bastante expressivos. E, por último, nós apresentamos possíveis soluções que seria também para mais uma reflexão aqui do fórum, para ver os itens, o que a LERJ pode atuar, porque, como foi falado, tem rio que é estadual, tem rio que é municipal, tem rodovia que é federal, municipal, estadual, então, é difícil. Então, eu acho que tem que ter alguém para fazer essa coordenação e eu acho que esse alguém pode ser aqui o fórum para a gente trabalhar aí nesses itens. Seguir o plano diretor municipal com os investimentos de infraestrutura que existem, um planejamento eficiente do município para coletar águas provenientes de chuvas, coalas, pelas galerias de águas pluviais e esgotos pluviais, até um curso hídrico capaz de recebê-las, manutenção e limpeza de galerias que a gente vê aí o dia a dia, eu não vejo, nunca consigo ver em dias normais ter alguém fazendo essa limpeza, é dificílimo. Um planejamento eficiente da coleta do lixo, principalmente nas áreas de comunidade, que é uma coisa que a gente vê muito, deu a chuva, a gente vê os sacos de lixo boiando para tudo quanto é lado, então a gente precisa atuar nisso. E eu acho que o principal é a educação, e a educação vem lá no início, na escola, pegar a criançada e incluir na grade escolar algumas matérias, para que essa criança já tenha essa visão, essa noção. Desmatamento irregular, o aumento da área verde, lixos e canais de drenagem, a revitalização dos rios e a captação da água da chuva. Então, esses são os itens que nós colocamos para reflexão, para que a gente possa dar continuidade, através do Fórum da Alerj, em vários itens que têm uma riqueza de detalhes muito grande, para a Tia Ju esquentar um pouquinho a cabeça e conseguir um trabalho que seja perene, para que a gente tenha soluções, porque todo ano é a mesma coisa. Passa o ano e ninguém faz nada, quando chega na época de chuva, é deslizamento, é perda de residência e o principal, que é a perda da vida humana, que isso aí não tem preço. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e um bom Fórum para todos. Obrigado. Obrigada aí pelas explanações. Eu acho que é bastante interessante saber qual o prejuízo que existe em relação à perda dessas cargas quando acontecem os eventos climáticos, que também é algo como a questão que foi trazida aqui do CNPJ. São CNPJs também afetados, os caminhões é quem fazem os transportes, de fato, com chuva, sem chuva, mas, quando há esses alagamentos, ficam muitos caminhões parados, quando há deslizamento de terra também, de barragens. Outro dado interessante é a necessidade da educação ambiental. Isso a gente já vem batendo nessa tecla. A educação ambiental... E aí a gente... Vou dar mais uma pincelada, uma alfinetada, nos recursos que são destinados para a publicidade, seja para os estados, seja para os municípios. Essa é a valia. Hoje ainda é. A comunicação em massa que alcança o maior número da população é a televisão. A gente chega em um consultório e está a televisão ligada, chega em um boteco para tomar um cafezinho, comer um pãozinho na chapa, está a televisão ligada. Então, um dos canais, um dos locais e canais também para essa educação, é a TV, 0,000, alguma coisa, umas chamadinhas em horários nobres, dando uma notinha para que a população se conscientize cada vez mais e usar o espaço da educação, que também é importante para a gente estar educando a criançada que, diga-se de passagem, sabe puxar a orelha dos papais muito bem, que eles, em casa, não pode isso, não pode aquilo, não pode jogar aquilo, não pode... Se ensinar a criança, acabou, você vai ter que cumprir, porque eles sabem fazer o papel direitinho. E também é uma constatação, da população, as empresas. Ninguém quer saber se a chuva, o problema da enchente da chuva é municipal, é estadual, é interestadual, porque a gente também tem a questão dos rios, dos rios e lagos interestaduais, que a gente aqui, por exemplo, o rio faz fronteira com Minas, tem muitos rios do sul fluminense ali que têm a ver com Minas Gerais, se Minas Gerais não cuidar lá direitinho do rio, vai impactar a gente aqui também. É o que o senhor falou, não adianta o prefeito fazer até aqui, aí chega lá perto da fronteira de Minas, enfim. Só que a população não quer saber se o rio é do município, se o rio é do Estado, se o rio... De quem é? Querem saber se a chuva... De quem é a chuva, se for a culpa da chuva, da enchente, se for do município, de quem quer que seja, ou da União. É preciso ter essa integração, que é um dos grandes problemas que a gente debate até a nível internacional, em alguns debates que eu vou, que é esse problema do Brasil de querer cada um dentro da sua caixinha resolver o problema e não vai resolver, porque, queira ou não, tudo é muito integrado. A União, os Estados e municípios são todos integrados. Não dá para fazer ações isoladas, não tem como pensar ações isoladas. Muito pouco a gente consegue pensar de políticas públicas isoladas, muito pouco ou quase nada, porque tudo é muito integrado a partir até da questão das próprias secretarias. As secretarias e os secretários precisam entender que o governo é um só, que não são vários governos dentro das secretarias, porque elas precisam se integrar. E aí vem a questão dos conselhos. Por que os conselhos precisam ter a participação das secretarias juntos? Porque é preciso se pensar juntos. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Pensando juntos. Então, é um grande, um grave, sério problema. Eu posso dizer para vocês dos debates que eu participo, eu participo de muita coisa, do Brasil, essa coisa do egocentrismo, de pensar cada um numa caixinha. Não vai dar certo um universo como fosse o único. É integrado, é um quebra-cabeça. que nós precisamos montar juntos. E é um dos graves problemas, inclusive, na questão de transporte. Tudo o que foi dito aqui é esse nosso esforço conjunto de fazer todo mundo pensar junto, porque a solução só vai vir em conjunto. Vai vir as propostas e juntos é que nós vamos encontrar caminhos, que é o que o Fórum vem realizando e fazendo, pensando juntos. Sociedade civil, as empresas integradas de mãos dadas, trazendo e ponderando, pontuando os problemas, para que nós possamos pensar juntos, inclusive a partir da Assembleia Legislativa, que é um espaço democrático, que é a Casa do Povo, que integra também a sociedade civil, através das suas audiências públicas, das suas comissões, para que nós encontremos soluções a quatro mãos. Eram essas ponderações que eu gostaria de fazer. para o momento a seguir, peço gentilmente que os senhores palestrantes Luiz e Sampaio, Juliana Lohmann, o senhor Renato Lima do Espírito Santo, o senhor Sérgio Viana, que, por gentileza, tomem assento nos primeiros bancos deste auditório e que fiquem à mesa a senhora deputada estadual Tia Ju e o subdiretor-geral do fórum, o senhor Frederico Lima, aos nossos palestrantes, a nossa salva de palmas em agradecimento. Obrigada mesmo a todos os panelistas com as ricas contribuições. Pediria para a assessoria tirar as plaquinhas, já que eles... Vai haver agora a participação dos inscritos. Sim, Tia Ju. Em tempo, foi me pedido que todas as pessoas que queiram fazer alguma pergunta aos palestrantes, que eles o façam por e-mail direcionado ao fórum. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? www.bit. Vai colocar ainda. senhoras e senhores, o e-mail? Pessoal, o e-mail é fórumdesenvolvimento arroba alerje.rj.gov.br Repete novamente, bem pausadamente, respirando profundamente, porque tem uns online, dá um delay também. Não, sem problema. Pessoal, é fórumdesenvolvimento fórumdesenvolvimento arroba alerje.rj.gov.br Obrigada, meu querido. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo. Obrigada, Gustavo. Eu tenho em minhas mãos uma lista com os nomes dos inscritos das instituições que compõem o fórum. Solicitamos que respeitem o tempo de dois minutos, tendo em vista o horário da sessão plenária nesta casa. Neste momento, a fala vai ser do senhor presidente da ABAMA, senhor Robert Val Baldini. Enquanto ele se posiciona, lembrando que, ao final, teremos um brush para todos os participantes. Eu sei que todo mundo vai sair daqui correndo. Muito obrigado. Tia Ju, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Rubio Val Baldini, eu sou o presidente da ABAMA, que em 1992 nasceu nesse Estado como uma instituição para a defesa do meio ambiente em prol das energias renováveis. E aqui eu vi nessa fala de hoje, dois minutos, não vão dar tempo para eu falar, mas eu vou tentar sintetizar. Meio ambiente, o que é o meio ambiente para nós como seres humanos? o meio ambiente somos nós, o que nós fazemos e o que nós queremos. A ABAMA está trazendo para esse ano vários eventos, dos quais um, a senhora é convidada agora em maio, onde nós vamos fazer o sol do rio. O sol do rio é a expressão maior do meio ambiente no cidadão, porque a gente precisa fazer uma mudança de paradigma. Vi muitas coisas aqui e eu gostaria de falar. que nós temos um lego no Rio de Janeiro, lego de energia, lego de posição climática, lego de situações. Que bom, para que possa pegar o senhor aí de frente. Bem, os meus dois minutos já passaram, então eu ganho mais de dois minutos. Como eu estava dizendo, a principal condição que nós temos é a mudança de paradigma. Mudança de paradigma do CPF, do CNPJ, porque o cidadão, ele sofre pelo meio ambiente, primeiramente pelo bolso. Choveu, não trabalha, o bolso dói. Então, o que a Bama fez nesse ano? Ela empoderou o cidadão que vai fazer os seus cursos para entender o que é essa mudança de paradigma. Eu preciso usar a energia solar de uma forma mais eficiente. Por quê? Um auditório como esse aqui, o sol está lá fora e nós estamos usando a energia que poderia ser do sol. Só abrir essas cortinas, vão esquentar demais, mas a gente faz um radiar e a academia está aqui sentada, sabe como fazer isso. E nós precisamos fazer esse movimento, que é o movimento do lego, montar esse lego. Através de quem? Do cidadão. O cidadão precisa entender que ele pode ser um bom consumidor de energia. Se ele tiver o devido, conhecimento para isso. E é isso que nós estamos fazendo. A Bema está trazendo esse conhecimento. Eu gostaria de conversar com a deputada para trazer os nossos projetos. Nós temos um centro de educação energética ambiental que está sendo estabelecido aqui em várias regiões que nós queremos fazer no estado do Rio de Janeiro, para montar esse lego para o cidadão. Segundo, qualquer um de nós sabe onde pesa a questão da energia, só que não sabe o que fazer. E aí, levando a consideração da senhora da inteligência artificial, o que nós temos que fazer isso? Fazer o cidadão entender que, na hora que ele abre o seu celular, ele possa chegar e fazer, olha, eu posso fazer isso. Nós fizemos um projeto com as crianças da Rocinha, as crianças faziam isso mesmo, tiravam as condições dos pais de não deixá-los ocuparem demais o lixo e fazer aquela situação de mudar o paradigma. Então, eu agradeço o tempo que os meus dois minutos já passaram, já passaram três vezes, mas eu agradeço a vocês. E a Beama tem um significado. E esse significado significa a energia da terra, do céu, está para o cidadão usar. Então, temos que fazer isso e usar de uma forma consciente. muito obrigado a todos. Obrigada. Depois procurar as meninas do fórum para a gente agendar. Sim, informando a todos que nós estamos cronometrando os dois minutos, ok? Próxima palavra será do presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética da CRJ, o senhor Gabriel Kroppich. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando o nosso presidente José Vilar. meu nome é Gabriel Kroppich, sou presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial, parabenizo a organização do evento e a mesa, os palestrantes pelas excelentes explanações. Um ponto que é discutido muito no Comitê de Transição Energética da Associação Comercial é a famosa Transição Energética e muita gente acha que a mudança climática vai afetar os nossos netos, mas a gente viu hoje aqui que essa mudança climática já é uma realidade, já está afetando populações, inclusive no Rio de Janeiro e no mundo todo, são mais de 110 milhões de pessoas que foram deslocadas das suas residências em função da mudança climática. A gente falou também de como isso afeta as empresas e falamos de prejuízos. Só em 2023 o mundo perdeu 250 bilhões de dólares em prejuízos decorrentes da mudança climática. Então, isso é uma realidade e ela tem que ser atacada. A gente viu aqui, muito bem colocado pela Louise, os municípios sem plano de saneamento, sem coleta, sem gestão de resíduos e sem plano de mobilidade. E isso tudo tem um fio condutor. que eu gostaria de apresentar essa proposta. O Rio de Janeiro é líder e foi pioneiro na produção de gás natural e de biometano. E nós vamos ter uma série de projetos que vão aumentar a disponibilidade de gás no estado do Rio de Janeiro em quatro vezes. Nós vamos quadruplicar a disponibilidade de gás com o Rota 3, depois vem o Rota 4, 5, 6. O que nós vamos fazer com esse gás? Esse gás pode ser utilizado para a descarbonização e para a substituição do óleo diesel no ambiente urbano. E essa é uma das propostas que a gente gostaria de trazer aqui. Muito obrigado. Obrigada. Por gentileza, passe a chegar às nossas mãos essa proposta. Obrigada. A palavra a seguir vem da presidente da CAERG, senhora Maria Isabel de Vasconcelos. Boa tarde a todos. Cumprimentando a nossa deputada. Muito obrigada pelo convite e muitos parabéns porque foi uma ótima apresentação, um pontapé de início muito bom. Muito obrigada, Frederico, também. Com as disposições que eu vi, eu não posso furtar a falar do assunto que é a pauta da minha associação. Eu sou presidente da Sociedade dos Engenheiros de Arquitetos que congrega os servidores públicos. Eu sou servidora pública aposentada do município. E tudo isso que vocês viram aqui, a Luísa não está aí e também o que foi apresentado pela Juliana. Tem uma coisa, não há planos nos pequenos municípios que muitas vezes perdem verbas federais porque não há contratação de engenheiros arquitetos. O quadro de servidores do Estado do Rio de Janeiro está abaixo da média. Foi criado o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura e simplesmente está vazio. Então, como é que nós podemos querer apresentar planos se nós não temos servidores públicos para isso? Não adianta o quadro ficar cada vez mais velho. Vocês falaram, por exemplo, no piscinão da Praça da Bandeira. Ele foi pensado, foi projetado, foi executado e foi fiscalizado. Acabou de ser daqui um colega meu que é lá da CAES que teve que ir para o dentista, mas foram servidores públicos que executaram isso. É importante, senhora deputada, que a gente consiga fortalecer. Temos que fazer concurso público, não temos quadros. Era isso que eu queria dizer e parabenizar a todos por essa iniciativa. Parabéns, verdade. tudo o que nós conseguimos fazer, produzir, nós temos a participação dos extra-quadros, mas o quadro de servidores públicos é importantíssimo. E o século de engenharia e arquitetura é de fato. E o nosso Estado está deficitário nessa questão dos concursos. Precisa de fato, urgentemente. Foi até citado isso aqui sobre a falta de técnicos qualificados para a elaboração desses planos. A próxima palavra vem do diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ, senhor Floriano de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Ju, o companheiro Frederico. Eu me inscrevi porque aqui eu represento a nossa magnífica reitora, a professora Goulnaz Eveto, que infelizmente não pôde estar presente porque, coincidentemente, está ocorrendo em Niterói a 5ª Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. E a discussão lá, onde nós estivemos, vai na mesma direção do que nós estamos fazendo aqui. Juntar esforços, refletir a necessidade de que a gente possa colocar solidariamente a sociedade civil, a academia, as forças políticas do Estado para que a gente possa fazer reflexões. E um dos aspectos que eu gostaria de trazer é justamente o que foi apontado pelo Renato, pelo Sérgio, a necessidade de que a gente retome a ideia do planejamento, a execução dos planos, a confecção e o debate público de que a gente constitua formas de enfrentar as desigualdades que estão apontadas, inclusive nesse aspecto particular do saneamento e das questões energéticas, a partir de uma reflexão que possa ser, eu diria, uma execução e um planejamento de Estado. O planejamento não pode ser de governo, ele tem que estar ancorado numa lógica permanente em que a gente debata e enfrente os problemas. E, nesse sentido, a UERJ hoje, nessa nova perspectiva, nessa nova direção, nesse novo ciclo que se iniciou agora com a posse da nossa reitora, professora Gunnar Azevedo, nós temos buscado dar uma atenção especial, ainda nessa fase inicial, de que nós devemos colocar a UERJ como uma instituição parceira, presente em todos os fóruns em que o planejamento esteja sendo desenvolvido e, acreditando que não é uma forma de intervenção pontual para enfrentar um ou outro problema, mas se colocar como uma concepção de que o Estado do Rio de Janeiro precisa se constituir como um Estado que incorpore, como é um elemento central do centro, que reúna a academia, a sociedade civil, as forças políticas através do parlamento para que a gente possa constituir uma lógica ou trabalhar numa perspectiva do planejamento como um instrumento de Estado. Isso é fundamental para que a gente logre superar as desigualdades no nosso Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Disse tudo. O planejamento precisa ser de Estado, ele não pode ser de governo. A próxima palavra vem do presidente da ICT Sustentável Global, senhor Marcelo Pereira Marujo. Vamos recebê-lo também com palmas. Boa tarde a todos. Queria parabenizar a mediação da deputada Tia Ju, do Fred, muito interessante. eu vou usar a sintetizar o que foi falado aqui. Na verdade, nós estamos a refletir a ausência de política de Estado, temos a política de governo. Então, juntos, certamente, seremos melhores para pensar a política de Estado no Estado do Rio de Janeiro. Bem, o Instituto, com o seu quadro de inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais, está à disposição justamente para repensar uma cultura empreendedora sustentável, necessária justamente para lidar com todas essas temáticas extremamente expressivas, emergentes, e que pouco se conhece. Então, somente a partir de uma cultura diferenciada, a partir de uma educação, a partir de uma formação humana integral, a partir de instituições mais aprendentes, conseguiremos, sim, juntos, pensar uma sociedade mais justa, mais digna, melhor para todos. do Instituto está à disposição, então, é uma grande satisfação estar aí como protagonista dessas novas políticas de Estado. Obrigado. Obrigada. Bem contextualizado. É isso que a gente está discutindo aqui. A gente quer políticas permanentes, só a de Estado faz isso. Permanente e contínua, ininterrupta. Próxima palavra é do reitor da IFRJ, senhor Rafael Almada. Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Um grande prazer estar aqui novamente sobre a liderança da Tia Ju e do nosso grande e eterno professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Fred, que a gente fica com muito orgulho de poder acompanhar essa trajetória depois de tantas contribuições ao IFRJ e poder também ajudar com o fórum. É um grande orgulho para a gente. Vou usar esses minutos só para a gente reforçar o agradecimento ao fórum pelo trabalho que desenvolve. Eu acho que a gente tem um ano de 2024 com muitos desafios. E o Instituto Federal do Rio de Janeiro, e assim como também o fórum de reitores das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, o Friperj, no qual eu sou vice-coordenador e também falo em nome do Friperj, a gente está à disposição para fazer as discussões necessárias e que a academia, que as instituições de ensino possam contribuir nas discussões do Estado. seja a discussão das chuvas, que a gente tem vivenciado isso. Várias unidades nossas, de Paracambi, Engenheiro Paulo de Fronten, passaram por momentos muito difíceis nessas últimas chuvas. Belfor Roxo também teve algumas dificuldades da nossa unidade. Mas a gente está à disposição para tentar fortalecer cada vez mais o Estado. E eu acho que o fórum é esse viés que fortalece e fomenta as discussões que precisam ser feitas dentro do plenário, seja na construção de projetos de lei, seja na construção de políticas públicas. Então, reforço aqui em nome do FriPest, em nome de todos os reitores das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, as federais e as estaduais, no qual sou vice-coordenador desse fórum, e colocar à disposição e desejar um bom ano de muito trabalho. A gente quer cada vez mais reforçar a participação dos nossos representantes também do Instituto dentro desse fórum e espero que seja um ano bem proveitoso. Então, parabéns a todos e um grande sucesso para os nossos debates. Obrigada. Próxima palavra é do presidente da Conditor da Costa do Sol, o senhor Marco Antônio Antunes Navega. Obrigado. Boa tarde, Siaju. Boa tarde, Marco. Em seu nome, eu cumprimento toda a plateia e todos os membros do fórum. Deputado, eu vim trabalhar. A senhora me conhece, sabe que é assim. E, primeiro, quero te fazer um convite. Nós vamos fazer um encontro regional de turismo das regiões turísticas do Estado do Rio na cidade de Nova Friburgo. Vai ser de 3 a 7 de abril e a senhora vai receber um convite em tempo. Se a senhora quiser fazer uma reunião do fórum lá em Nova Friburgo, vai ser um prazer para a gente te receber lá, Frederico, também. Vim trazer só um tema. Aliás, na verdade, são três temas, mas um é de importância fundamental aqui para essa Casa de Leis. nós tivemos recentemente um assassinato de um turista lá na nossa região por um uso indevido do espaço urbano e ao espaço mais democrático que nós temos, Tia Ju, que é uma praia. Esse turista foi assassinado porque ele teve pessoas que ocupavam ali o espaço ambiental dizendo que aquele espaço era dele e nós não temos uma lei estadual nem federal que tome cuidado e que diga para esses vendedores do espaço urbano que aquele espaço não é dele. Aquele espaço é público e essa pessoa foi assassinada de paulada. Então, a gente deve ter aí um momento, Tia Ju, de a gente sentar e trazer, se a senhora quiser nos visitar lá, a gente tem o maior prazer de receber a senhora, o nosso presidente também, da LERJ, para a gente fazer uma discussão mais séria sobre esse tema que eu acho que é mais fácil a LERJ legislar do que os 92 municípios. Então, fica essa proposta. Queria fazer cor ao meu amigo do transporte, da FETranscarga, porque, Tia Ju, o nosso turismo no estado do Rio, não desmerecendo a cidade do Rio de Janeiro, mas aqui nós temos dois aeroportos que no resto do estado são poucos. Então, o nosso turismo no estado é essencialmente rodoviário assim como ele transporta cargas, o nosso turista vai de carro, de van, de ônibus, e nós temos carências cabais. Dentre elas, Tia Ju, nós temos um problema seríssimo que é uma ponte sobre o Rio São João que liga o município de Casimiro de Abreu ao município de Cabo Frio e essa ponte é da época de 1940 e tal. E todo verão, Tia Ju, aquilo lá vira um inferno. Então, da gente tentar, já sugerir isso ao governador, já sugerir isso ao nosso secretário de Estado de Turismo, que seja repensada aquela ponte antes que ela caia como uma outra que tinha do lado que já caiu. E, finalmente, Tia Ju, queria também trazer um tema que acho que essa casa pode nos ajudar. Estava até falando ali com a minha amiga Cristina que a gente tem um problema hoje no turismo que é seríssimo, que é segurança. Então, é em todo o estado, é em todo o país, acho que é em todo o mundo. Então, as pessoas preferem ir para uma cidade que tenha uma sensação de segurança melhor. E a gente tem aqui, deputada, um problema. Nós temos um BPTUR, aliás, agora temos dois, que é aqui na cidade do Rio de Janeiro e em Miguel Pereira. E nós temos uma DEAT que é aqui na cidade do Rio. Então, o que eu sugiro para a senhora, deputada, de a gente chamar aqui o DEAT e o BPTUR e a gente vê se a gente consegue conversar para eles terem um trabalho mais de interior e levar para o interior coisas melhores dentro da área de segurança pública, que é, claro, competência do Estado. É só, deputada. Obrigada, Marco. Sempre com boas sugestões e contribuição. E a gente vai estar subindo a serra para estar com vocês, com certeza. Próxima palavra será do diretor financeiro da Rio Convention, senhor Marcelo Abelha. Boa tarde a todos. Cumprimentando o senhor deputado, o senhor Frederico, cumprimento os demais presentes. Eu trago, deputado, duas propostas representando o presidente Carlos Werneck, que infelizmente não pôde estar aqui. Nossas propostas são ligadas ao turismo. Uma delas muito a ver com o que o Navega falou sobre a qualidade das nossas estradas. Existe um turismo de curta distância que ele é importantíssimo e gera milhões de recursos de transferências para os municípios. Inclusive, esse nicho de turismo é tão importante de curta distância que foi ele que ajudou a indústria do turismo a sobreviver na crise do Covid, quando o de longa distância internacional estavam censurados, estavam proibidos. E há um desmotivo muito grande do núcleo familiar se deslocar em determinadas distâncias. Os juízes de fora, Rio, região oceânica, região serrana, região dos lagos, em função do tempo que se perde nas estradas. Existem gargalos, Avenida Brasil, 101 e outros tantos, o Navega, nós estávamos conversando sobre isso, que prejudica demais e desmotiva esse turismo. Então, que a casa possa debruçar um olhar e tentar entender e tentar solucionar esse transporte que gera muita riqueza nesse turismo de curta distância. E a outra provocação que eu vou deixar aqui também é que o principal turismo, quem faz a promoção, são os conventions birôs, são os conventions núcleos ou regional ou do município, que faz a promoção e a divulgação. Eu represento aqui a Fundação Rio Congressos e Eventos, que há 40 anos trabalha na captação e promoção para a cidade do Rio de Janeiro e, naturalmente, é o maior indutor do turismo no interior. E nós temos, nós sobrevivemos, nós somos sem fins lucrativos e a maior parte sobrevive de doações, contribuições voluntárias. E o nosso recurso, ele é bem inferior à nossa necessidade de promoção e divulgação. Então, queria provocar, para que fosse estudado, se a TV Alerj, que possui grandes profissionais e bons equipamentos, não pudesse montar um calendário de apoio a esses conventions sem fins lucrativos, para que eles pudessem montar filmes, podcasts, utilizando essa estrutura e a capacidade técnica da TV, para que eles pudessem promover seus destinos e, com filmes, com programas de divulgação, a TV Alerj pudesse montar um calendário de apoio anual a esses conventions e os birôs. É isso, muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigada pela proposta, e a gente vai estar, se puder, isso, deixar com a Juliana, que a gente vai estar fazendo os encaminhamentos, está bom? A próxima palavra é do presidente do CREA-RJ, o senhor Miguel Alvarenga Fernandes. Boa tarde. Sei que a fome já está batendo, mas... Boa tarde, tudo bem? Deputada de Aju, coordenador Federico, eu tive aqui a presença da fala do meu presidente da Associação Brasileira de Aérea Sanitária e Ambiental, teve uma fala contundente sobre a questão de saneamento, principalmente sobre o tema da drenagem em relação à chuva. Eu vim aqui complementar um pouco, porque eu acho que a gente precisa fazer um resgate histórico daquilo que dá certo e usar como referência. quando ele cita a Praça da Bandeira, a gente tem que fazer um resgate de que isso é oriundo de um projeto de longo prazo, quando foi instituído no Rio de Janeiro a Fundação Rio Águas, em 1998, depois de uma chuva muito forte na década de 90, de 96, sobre um debate conduzido dentro da Universidade Federal e vários profissionais do setor em uma instituição que passa a governos, mas fica ali a instituição aplicando políticas públicas não só de implementação, que é fundamental, sem sombra de dúvidas, nas obras, mas principalmente depois de operação e manutenção dos sistemas. Então, eu acho que o Estado, quando ele decidiu criar o INEA, unindo CERLA e as outras entidades, a questão do licenciamento ambiental absorve muito o andamento do Instituto e a questão da macrodenagem, e estamos vivenciando isso, se torna uma realidade problemática. Essas chuvas que aconteceram, eu não estudei essa última que teve agora em Paracambia ainda, mas eu estudei a anterior, estamos falando de um tempo de recorrência de 20 anos, sistemas de macrodenagem devem ser dimensionados para atender 25 anos. Então, a gente está falando aqui de um problema que o sistema não está funcionando. E precisamos ter um ente, eu acho que essa casa é a casa ideal para começar esse debate, vocês podem contar com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia também para avançar essa discussão, mas a gente precisa aprofundar para entender que, se não tiver um ente responsável, se não existir uma forma com recursos e cobranças necessárias, que seja institucional, não seja governamental, a gente não vai avançar sobre essa tragédia que se repete todo ano. Então, muito obrigado, fica aqui a minha contribuição, bom trabalho para o Fórum esse ano. Obrigada. Mas é preciso, eu vejo ela todos os dias. E o cerimonial gosto. Vamos lá. A próxima palavra vem do chefe-geral da Embrapa, Agroindústria de Alimentos, da chefe, senhora Edna Maria Moraes Oliveira. Boa tarde. A gente faz essa farra porque é difícil ver mulher chefiando, não é? Aliás, a gente chefia, a gente só precisa só da chancela. Exatamente. E, no ano passado, a Embrapa, estou representando a Embrapa aqui, essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária com mandato nacional. No Rio de Janeiro, nós temos três centros de pesquisa, três unidades, a Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, a Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, um lugar maravilhoso, todos se conhecem, e a Embrapa Agroindústria de Alimentos, onde estou o chefe, atualmente, que fica em Guaratiba. Então, aqui, quero, em nome da presença aqui da nossa deputada, tia Ju, do Frederico, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que estou presencial nessa reunião do fórum e falar da importância do fórum, que é permanente, e principalmente das reuniões das câmaras setoriais que têm esses assuntos mais específicos, e colocar a Embrapa, aqui no Estado do Rio de Janeiro, como parceira permanente e como representante da agricultura no Estado do Rio de Janeiro. Não só representante da agricultura, mas um dos membros desse sistema nacional de agricultura no Estado do Rio de Janeiro. Porque a gente está cansado, temos colegas ali da Embrapa Solos, a gente está cansado de ouvir que no Rio de Janeiro não temos agricultura. E nós temos sim, nós somos o segundo mercado consumidor. Na região serrana, alguém falou da região serrana, temos muita produção de hortaliças, temos agora, no momento, produção de lúpulo, muitas cervejarias artesanais, a gente tem ganhado muitos prêmios. Flores. Flores. Nossa, muita produção. Então, a gente está cansado dessa história de que no Rio de Janeiro não tem agro. Temos sim, e muito bom. E a Embrapa está aqui para fortalecer essa ideia. estamos disponíveis com as portas abertas para atuar efetivamente nas câmaras setoriais. E nós já enviamos até para o Federico vários temas para a gente discutir nas câmaras. E agradecer a oportunidade de estar aqui e reforçar a nossa participação nessas discussões que realmente têm que ser integradas. Não dá para uma instituição tentar resolver a sua parte, tem que ser realmente uma peça a mais desse quebra-cabeça maravilhoso que é o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Aí fica até como sugestão, Fred. Aí é coisa da minha cabeça, de cabeça de pedagoga. A cada proposta trazida do foro a partir das câmaras setoriais, a gente pega o mapa do Estado do Rio e ir fazendo a montagem da solução dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui. Acho que vai dar um lindo mapa com mapeamento de resultados fantásticos. Fica a sua sugestão. A próxima fala vem do CEO da Drum Brasil, o senhor José Carlos Vieira Jr. Vamos saudá-lo também. Obrigado. Bom dia, bom dia. Primeiro, parabenizar a deputada em seu nome para todos os palestrantes, a todas e a todos presentes. Meu nome é José Carlos Vieira Jr. Sou presidente do Instituto Drum Brasil. Conhecemos há muito tempo o Roberto Val, não é, Roberto Val? Há quantos anos, não? E eu estou há 10 anos no Rio de Janeiro. Há 10 anos, há 12 anos estou no Rio de Janeiro, comecei a estacar zero no Rio, com 50 anos de idade, por uma questão até pessoal, deixei tudo que eu tinha, deixei em São Paulo para a minha família e comecei a estacar zero, estacar zero no Rio. Então, quando se fala que o Rio é um local que não dá tantas oportunidades, o Rio é um mar de oportunidades e eu sou o exemplo de oportunidades. Então, estacar zero. Comecei a montar o meu negócio novamente aqui e hoje o Instituto Drum, ele representa o Fórum Cultura Mais Diversidade, que creio seja o maior fórum do Rio de Janeiro voltado para capacitação, empregabilidade e apoio ao empreendedorismo, com foco na inclusão de mulheres, pessoas pretas, LGBTs, 50 a mais, migrantes, refugiados, povos originários tradicionais, PCDs e egressos do sistema prisional e seus familiares. E a nossa ideia é transformar. Nós somos uma empresa, nós somos um hub de inovação. Nosso negócio é inovação, porque pela inovação você leva novos olhares e desses novos olhares você muda. E o Rio de Janeiro, ele tem toda a oportunidade de ser um enorme hub, o hub brasileiro, porque é a imagem que o mundo tem, não é São Paulo, é o Rio. E essa imagem a gente tem que levar de inovação, de dinamismo e transformação. Mas essa transformação passa para a transformação das pessoas, porque empresas são paredes e entidades são pessoas. Se as pessoas não transformarem, não acreditarem que é possível essa transformação através delas, por elas, nada sai do lugar. Então, essa é a nossa luta, a nossa luta é de levar essa sensibilização de que todos podem, todos são capazes e queremos todas e todos nessa transformação. E nisso nós levamos tecnologia e nós levamos as ações das entidades como as de vocês para esses territórios. E, junto a esse fórum, agora temos um outro projeto que é o Cultura América, que é a Meninas Pretas das Favelas, na Ciência, Tecnologia e Robótica. É o projeto que mais cresce, estamos avançando em todos os territórios e seremos o maior projeto nesse sentido de transformação do Rio e no Brasil. E começamos tudo no Rio de Janeiro. Convidamos a todas e a todos para depois estarem conosco nesse processo de transformação. Obrigado. Muito obrigada por trazer essas informações importantes. A próxima palavra e penúltima vem da gerente jurídica da Firjan, senhora Tatiana Abranchis. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer em nome da Firjan o convite para participar de hoje. Agradecer também ao Marcos, à deputada Tia Ju, ao Frederico, toda a parceria para todas as demandas do setor industrial do Rio, toda a demanda que a gente traz aqui para esse ambiente coletivo, é muito bem acolhido, debatido, e daqui já saíram inúmeras leis de grande importância para o setor industrial do Rio. Eu gostaria de parabenizar todos que compuseram o painel, reforçar a fala da Juliana, do Sebrae, da importância do olhar. Lógico, a gente não deseja que esses eventos críticos aconteçam, mas, nessas eventualidades, é muito importante olhar não só para o indivíduo, mas também para as empresas. a Firjan, dentro das limitações dela, sempre faz um apoio ao setor industrial fluminense nesses eventos. Eu acho que, a partir do debate promovido hoje, gostaria de sugerir que talvez a gente pudesse pensar na ocorrência de eventuais acontecimentos que a gente não deseja, mas que, através do fórum, a gente conjungue todas as entidades que compõem o fórum num esforço de cooperação conjunta, de trabalho conjunto para apoio, não só dos indivíduos, mas também das empresas que, no fundo, garantem renda e trabalho para o Estado e precisam de um apoio, e vindo da LERJ, é muito importante, junto à Secretaria de Fazenda e a todos os órgãos de governo, para que as empresas continuem cumprindo com as suas obrigações, estarem em conformidade legal, mas continuem também prestando atividade econômica de forma regular. E, por fim, eu gostaria de reiterar a crença da Firjan na importância do fórum permanente nesse trabalho conjunto, dizer que a gente está enviando hoje, formalmente, contribuições para debate, trabalho em 2024 para cada uma das câmaras setoriais e reforçar aqui o agradecimento e dizer que a gente, em 2024, segue juntos e contem com os estudos, com o trabalho da Firjan junto à LERJ. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Tatiana. Firjan realmente tem sido parceira na construção das ideias também aqui do fórum. A última fala vem da membro do Conselho Fiscal ACRJ, senhora Sherry Uberno. Que bom. Eu ia trazer aqui as contribuições, ela pessoalmente é melhor. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo, porque vi que tem três mulheres na mesa hoje de abertura, Tia Ju. Muito orgulho de ter você professora nessa mesa. Vou tirar até a vossa excelência, professora, e o professor Frederico aqui. Muito obrigada. E parabéns. nesse auditório maravilhoso que a gente está com a nata da nata da nata aqui pensante. Quer dizer, quantas ideias que o pessoal trouxe hoje. E eu só queria, então, acrescentar uma bem pequenininha, até porque são dois minutos só, que, se me deixar o Fred sábio, tem muitas ideias. Então, eu gostaria de deixar, Tia Ju, a ideia de que a gente pudesse, nessa Casa Legislativa, ter agora também um acesso melhor à legislação. Tanto as leis feitas na Casa, então, a ninguém é dado desconhecer a lei. A gente sabe disso. Mas são 10.494 leis. E, se eu perguntar para vocês aqui o que diz a Lei 10.000, por exemplo, eu acho difícil alguém aqui me dizer o que diz. Então, é importante que a gente tenha um painel no site da Lege. Eu já estava conversando com o Max. O Max me disse que já está sendo providenciado uma licitação nesse sentido. É muito bacana, é muito importante. São quase 50 mil decretos. A gente está no decreto 48 mil e alguma coisa. Então, a gente precisa também, porque, até na hora de fazer emergencialmente essas leis que a gente precisa, até nos casos das enchentes ou nos casos das micro e pequenas empresas, a gente precisa acessar essa legislação toda para poder conhecer, principalmente quem está aqui que bota a mão na massa e que tem que procurar. Então, eu acho que é um apoio bacana para os próprios deputados e deputadas e para a gente cidadão. Eu acho que o Senado Federal tem umas possibilidades de enquetes muito bacanas, onde a gente traz esse público para ativamente falar e participar, efetivamente, todos os dias. Isso é bacana para a imprensa também ter acesso a isso. Então, é uma sugestão que a gente possa realmente democratizar ainda mais, mais do que já foi com o Legislaqui, que é uma iniciativa bacana, maravilhosa e que merece um prêmio, inclusive. A gente tem que ter aí mais esse acesso à legislação para que a gente possa conhecer, discutir, se for o caso, até revogar. Mas fazer a legislação, como a Juliana colocou aqui muito bem, a Juliana do Sebrae, a gente precisa ter uma lei no Estado que, regularmente, em caso, já que, enquanto a gente não soluciona o problema das chuvas, em caso de chuvas, o que faremos? A certidão de CMS vai valer mais tempo, a certidão da pessoa física vai valer mais tempo, vai sair pela internet, ela vai poder prorrogar o prazo de pagamento dos CMS, etc. A gente vai ter tudo aquilo ali compilado. Isso fica muito mais fácil, como a própria tia Ju disse, com a inteligência artificial, tudo fica mais fácil. Vamos aproveitar que a gente está nesse momento de inovação, inovar sempre. É isso que a gente fez aqui há mais de 20 anos atrás, e eu gostaria, então, de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje novamente. Obrigada. Obrigada, Xê. Dizer que o Nantes ficou descontinuado, mas a casa já, a partir do presidente Rodrigo Bacelar, desde que ele assumiu, tem tido essa preocupação. E aí já está sendo providenciada essa licitação de um software que realmente atenda às necessidades a partir das buscas dos cidadãos, de toda a necessidade que os cidadãos, que as empresas precisam. Já está sendo pensado desde o ano passado, dada a necessidade até nossa mesmo também, na hora de legislar, a gente tem uma maior efetividade, rapidez, de pesquisa, para que a gente possa produzir melhor e contribuir melhor com o nosso Estado. Então, o presidente Rodrigo Bacelar, essa casa, junto com o diretor Marcos, aqui que vocês hoje tiveram a oportunidade mais uma vez de estar com ele, ele é muito empenhado nisso. E a gente vai ter sucesso, com certeza. Reforçando a fala da deputada, ao término, todos estão, todos e todas, convidados a um branch e para as suas considerações finais, deputada Tia Ju. Bom, já com as minhas considerações finais, bem finalísticas, que todos estão cansados, com fome e cheios de coisas para fazer, eu gosto de brincar para descontrair, para que as coisas não fiquem tão engaçadas, o nosso dia a dia se torne mais leve. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, a presença de todos vocês, a participação efetiva, as contribuições que cada membro deste fórum tem trazido para o nosso Estado como um todo, aqui a partir dessa instituição, que é o nosso fórum permanente, agradecer ao Fred, que tem se empenhado, por demais, é muito importante, não desmerecendo, mas ter sempre o olhar de pesquisador, de professor, de mestre, é importante, a gente sabe da importância e da relevância disso, e agradecer aos estagiários, a todos os colaboradores do fórum, funcionários que, dioturnamente, mesmo no recesso, pensa assim, a casa está em recesso, mas a gente não fica em recesso, a gente continua trabalhando, produzindo, acompanhando, nós temos o clipinho diário do fórum e tantas outras coisas que a gente precisa fazer, e o fórum, mesmo no recesso, esteve ali, atuante, permanente, através do nosso mandato, acompanhando, com a responsabilidade dada pelo nosso presidente Rodrigo Bacelar, essa descentralização de poder, que eu acho fantástico, não centralizar tudo na figura de um só presidente, se nós temos na mesa quatro vice-presidentes, então, por que não distribuir essa carga, é algo até, como evangélico, eu gosto de citar, bíblico, quando Moisés teve que conduzir ali o povo, então, Deus disse, por que você está carregando a carga sozinho? Chama os capacitados, os pensadores, aqueles que têm a capacidade de poder te ajudar a conduzir toda uma nação, todo um povo que está na tua responsabilidade, e é isso que o fórum faz, é isso que a gente faz, é isso que o presidente Rodrigo Bacelar tem feito, e agradecer a vasta contribuição de todos vocês, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês nesse ano, Fred, de 2024, que a gente produza muito, que a gente tenha muitos bons resultados, que a gente consiga o sucesso pensando junto a esse comitê que engessa muito o chamamento de concurso público para o nosso Estado, precisa, de fato, colocar quadro nas tenteiras, aí eu fico com muita inveja do município do Rio nesse sentido, fui gestora do município, e o quadro de servidor público nas secretarias é enorme, fantástico, que a gente consegue usar ali com muita maestria, e o Estado está deficitário nesse sentido, porque nós temos alguns setores e secretarias que já quase não têm mais servidor público por conta da deficiência de chamamento dos concursos, a gente precisa, o nosso Estado precisa se recompor com isso, porque ganha o Estado, ganha os setores e ganha a população nessa prestação de serviço. Agradecer imensamente a todos, me colocar à disposição, pedir desculpas porque às vezes eu não consigo estar em todas as reuniões das câmaras, o Fred junto com a equipe está, porque a gente se subdivide hoje, como eu falei de manhã. Antes de chegar aqui às 10, também eu tinha reunião de comissão da mulher, então a gente se subdivide, a gente trabalha bastante, ainda tem as frentes parlamentares que eu presido, o Integro e outras comissões, mais oito comissões, além do plenário, que às vezes o presidente me pede para presidir juntamente com ele para ele estar em outras esferas, com outros poderes a conversar para melhor desempenho do nosso Estado. Então, agradecer a contribuição de todos vocês, agradecer a nossa assessoria, que sempre acompanhar, agradecer a Teveira Lerge, a todos os servidores desta casa, que nos dão o suporte para a realização de reuniões como essas e desejar uma ótima semana, uma ótima tarde com produções e um ótimo brunch para que a gente possa ter forcinha para trabalhar. Deus abençoe, um forte abraço. Declaro encerrada essa reunião de fora. Rádio Lerge A CIDADE NO BRASIL